Pela cláusula primeiro, primeira, colega Cláudia e colega Francisco, destaques. Vamos passar adiante e retornamos, quando os colegas estiverem conosco. Cláusula terceira, número 3, colega Cláudia, colega Saad e colega Francisco. Colega Saad? Cláusula terceira? Terceira. Cláusula terceira são itens 2 e 3. Eu tinha anotado só o 3 aqui. É, a questão é simples, há uma dúvida, fala-se que a inscrição apenas será recusada se encontrar em vigor o cumprimento. Me parece que se não houver outros documentos também ela será recusada. Como? Não, veja, a inscrição, o que eu acho que deveria ser a chamada também de registro, a inscrição ou registro pretendido no organismo indistinto, apenas será recusada se encontrar em vigor o cumprimento de penalidade disciplinar de suspensão com decisão transidade e julgada. Na realidade, a inscrição também será recusada se faltar algum documento, se o documento estiver rasurado, se o documento estiver com algum tipo de inconsistência. Então, essa inscrição, esse item 2, ele está, me parece, incoerente. Eduardo, algum comentário? É, sim, é, Sádio, é, você não deixa de estar com razão, mas, quando, eu estou procurando aqui qual é a cláusula mais abaixo, que tem quais são os, 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 como? Não, tem aqui um dizendo quais são os documentos que precisa, certo? Então, aí, quando eu falo dos documentos, fala que eles só serão, só iniciará o processo após toda a documentação estar ok. Então, é por isso que, o CAO não recebe a documentação, nem o CAO, nem a OA, não recebe a documentação se ela não estiver ok. Então, pressupõe-se que, na hora que você recebeu, não tem recuso à documentação, porque ela estaria ok. A sugestão do colega Sádio é a eliminação da expressão apenas. Isso. Não, é, é, não. É, eu acho que isso poderia resolver. Ou dizer, sem prejuízo da documentação necessária, da correção da documentação necessária, não, mas, enfim. Não, mas, Sádio, deixa eu fazer uma intervençãozinha aqui, veja só. A cláusula terceira trata das regras gerais, regras gerais. A cláusula quarta, que trata do regime de inscrição definitivo e a quinta de inscrição temporária. Então, aí são regras genéricas, gerais. Logo em seguida vem o que é específico, não é? Eu sei, mas veja, o que está colocado aqui, eu estou entendendo perfeitamente. Estou preocupado porque ele faz uma afirmação categórica, não é, que só será recusado nesse sentido. Entretanto, pelo que diz mais adiante, se um desses documentos estiver com alguma falha, com tal, será recusado. Recusado, que eu digo, ficará pendente, não é? Pendência significa uma recusa temporária, mas é uma recusa. Então, eu acho que, de repente, será, seria conveniente tirar a palavra apenas. Poderia ser uma solução. Pode ser, pode ser. Bom, eu não vejo muito. Então, vamos lá. Mas você, e no terceiro, senhor? No item 3, é o seguinte, fica uma dúvida. Dá a entender que, vamos ler aqui, sem prejuízo da declaração no antecedente, o organismo de origem ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo a existência de processo disciplinar e que seja arguído o arquiteto, ficando a concessão de inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável. O que dá a entender que tem uma concessão provisória. Isso. E existe a concessão provisória? É, é exatamente isso. Quer dizer, na realidade, quando você pede... Porque ele não está condenado ainda, não é? Não, sim, veja, mas... Mas definitivo não pode. Uma coisa é dizer que aguardará a concessão, a concessão da inscrição aguardará o resultado desse processo. É uma coisa, aguardará, então o processo ele fica esperando, não é? Mas o que está dando a entender é que não é isso, é que... Mas aí depois não fala, não há nenhum local em que se fale, não viu nenhum item ou cláusula que fale da concessão provisória. Deixa eu explicar, na verdade, não tem concessão provisória. O que acontece? O CAO, o CAOA, ele dá o registro, mas o registro fica condicionado, você tem o registro, você pode descer a profissão, o brasileiro pode descer a profissão em Portugal, mas está condicionado ao que acontecer aqui no Brasil. Se ele for condenado aqui no Brasil, o registro lá é cancelado. Então é só para a gente ter um respaldo, tanto aqui quanto lá, que um arquiteto português que tem um processo de infração lá e venha para cá, ele possa, ele está dizendo a profissão dele normalmente aqui, porque o CAOA deu a concessão para ele, deu o... concessão não, desculpa, deu o registro para ele, mas se ele for condenado lá, automaticamente o registro aqui é cancelado e ele volta para Portugal. Não é interesse... Mas veja, então é de fato, porque se for uma concessão definitiva, é definitiva, o nome diz definitivo. Se ela depende da finalização do processo, então ela é uma concessão temporária, não é isso? É, mas nós não colocamos isso. Pois é, porque ficou claro esse detalhe, eu acho que na hora de operacionalizar isso, vai haver um... Não, se a pessoa pedir a inscrição definitiva, ela fica condicionada ao resultado favorável ao arquiteto e urbanista na decisão definitiva do referido do processo disciplinar. Então, ele não pode ter um registro definitivo se ele está sendo julgado. Ele fica na mesma situação nos dois países, obviamente. Não há dúvida. A questão é que aí, como é que se chama esse documento que ele receberá... Percebe? Porque ele vai ter que receber um documento, que não é a definitiva, não é isso? Então, como é que se chama isso? Não, 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 não... Não é assim, definitiva, mas nem tanto, é isso? Não, não foi assim que nós pensamos, né? Eu acho que o Medeiros pode até, talvez, esclarecer. Ele tem o registro, ele solicitou o registro, ele tem o registro, ele passa a exercer a profissão aqui, até porque ele não foi condenado lá, então ele não pode ser... Não, sim, perfeito. Então, ele está exercendo o exercício legal da profissão, mas se houver a condenação dele lá, esse registro definitivo dele aqui é cancelado. Então, eu sugiro que mude um pouco, mude essa redação, que ela não fica condicionada. A concessão de registro será cancelada, né? De um registro definitivo será cancelado no... É mais que o que está colocado aqui, fica um embaraço. Como é que poderia ser a redação, Sadi? Como é que você... Ficando a concessão... Sujeita a cancelamento... É uma sugestão que veio à cabeça aqui. Ficando a concessão de inscrição definitiva, sujeita a cancelamento em caso de resultado favorável... Não, em caso de resultado negativo, em caso de punição, em caso de infração disciplinária, de sanção disciplinária. Não, desculpe, é que talvez seja melhor a gente ouvir o Medeiros, porque o que você está falando é uma coisa, o que está escrito aqui é outra, né? É verdade. Aqui é mais duro. Só faz a inscrição se tiver tudo ok. Você está dizendo o contrário, que pode fazer, espera, se for condenado, aí tira. Mas não sou eu que estou falando não. Aqui é mais firme. Aqui está aqui, ó, ficando a concessão da inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável. Ou seja... Ou seja, não sai a inscrição definitiva, mas não é o que o relator acabou de parecer. Bom, pode ser que eu esteja enganado. Doutor Medeiros, o senhor pode relembrar aí o assunto? Depois eu vou passar aqui para o colega Francisco e o colega Laércio, que pode ser que nos auxiliem aqui no melhor entendimento. Que estão inscritos também, né? Sim, já sou eu? Não, não, não. Ah, desculpe. Vamos ouvir o Medeiros antes, aí depois o Francisco e Laércio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Na verdade, nós temos dois tipos de inscrição, como está incluído no item 1. Será admitida a inscrição definitiva ou temporária. Se ela não é definitiva, ela é temporária. Então, ela se torna, nesse caso em que haja um precedente de processo aberto que poderá arredondar numa punição, o registro, a inscrição será temporária. Por que ela não é definitiva, sujeita a um cancelamento? Porque o CAL ou a OA não teriam elementos para cancelar um registro em função de uma punição aplicada em outro país. Uma vez, uma vez concedido o registro no Brasil ou em Portugal, esse registro é definitivo. O que a ressalva que ficou é que, se no momento do pedido do registro, haja um indício de que aquilo poderá arredondar numa punição, então o registro será condicionado. Então, como nós temos dois tipos de inscrição, definitiva ou temporária, nós temos que dar a essa inscrição o status de temporária, que se tornará definitiva na medida em que a decisão do processo seja favorável para o interessado. É isso, bem lembrado. Então, é isso mesmo. É porque, se for concedida a definitiva, Saad, nós não temos como caçar a coisa por uma penalidade ocorrida em outro país. Não vale aqui uma situação de lá. Então, por isso, evita dar a definitiva. Dá até a temporária, mas não viabiliza a definitiva. Não é provisório. Olha, eu acho que... Eu não consegui compreender. A temporária, para nós, tem um outro caráter. Ela serve para um processo rápido, temporário e efetivamente, com um contrato exigido. Na definitiva, não. Você está mudando para lá, está indo morar, tem uma residência fixa. A temporária está na temporária. Então, eu até sugiro que possa se usar até o mesmo termo que está aqui colocado, concessão de registro definitivo condicionado. Já é razoável, pelo menos. É, o cara recebe um carimbo dizendo condicionado. É a mesma, mas com carimbo de condicionado. Porque não é uma temporária. Temporário é um contrato temporário. Provisório seria... Eu acho que o ideal seria condicionado. Se a gente recebe um carimbo, ele recebe a definitiva com carimbo de condicionado. Perfeito, perfeito. Mas aí, eu acho que você tem que caracterizar um pouco melhor, talvez no item à parte, esse... Ou então, colocar aspas, né? Concessão, ficando a concessão de inscrição definitiva condicionada, como se fosse... Como sendo uma categoria. Mas, veja só, desculpe, eu não estou... Porque eu assisti a essa discussão e, com a lembrança do doutor Medeiros aqui, eu estou me recordando dessas argumentações todas. No caso aí, se a pessoa pede uma inscrição definitiva, ela não poderá obter. Ele não poderá obter. Fica condicionado. Ele não pode obter. Será... Escuta, por favor, Ságio. Será negado. Será... Vai ser colocado. Olha, está condicionado a concluir o seu processo e, se você for absolvido ou colocado como... Enfim, a seu favor, aí sim você pede a coisa. Ou seja, está condicionado. Não pode, não pode. Aí, se ele quiser, ele pede no outro regime. Se ele quiser. Mas o que está dizendo aqui é que nega se for pedido de registro definitivo. É mais firme. Mas eu acho que é isso que você colocou, Ságio. Eu acho que é a mesma coisa. Ele recebe o registro, só que ele recebe o registro e pode trabalhar. Não, 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 Eduardo. Pode trabalhar. Não, não, não. O que está escrito aqui é que lá tem que estar com duas... Está aqui. Ficando a concessão de inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável. Sim, mas a definitiva. Não pode conceder. Não pode conceder. A gente não oferece a outra, não. Nós não oferecemos a outra, não. Se ele pedir definitivo, ele não tem. Está aqui. Ele não pode ter, porque está condicionado ao resultado favorável dele. Se ele, se quiser se antecipar e pedir uma temporária, aí ele pode. Aqui está restringido apenas o registro definitivo, porque, senão, não tem jeito depois de voltar atrás. Entende? Se conceder a definitiva, não tem jeito de voltar atrás. Mesmo se condicionar. Mas o que, Haroldo, me permite, eu assisti à discussão também, e eu estou tentando aqui me recordar dos argumentos, mas o que o Quileto está tentando ponderar é que, ainda que o pedido seja por uma inscrição definitiva e não temporária, na análise dos documentos da solicitação de uma inscrição definitiva, observa-se que ele tem um processo, que ele está respondendo a um processo ético-disciplinar em Portugal. O que o Quileto está ponderando, se é que eu entendi, é que se concede temporariamente a inscrição dele no Brasil, condicionada à finalização do processo dele em Portugal. A partir daí, se for finalizada em favor do arquiteto, dá-se prosseguimento ao pedido definitivo a ele e dá o registro definitivo a ele. Se, caso ele for apenado, não se consegue o registro definitivo, inclusive se cancele o registro temporário. Não, aqui, esse número 3 não está oferecendo alternativa. Se o arquiteto quiser pedir, então, ele vai ter recusado a solicitação de registro definitivo. Se ele quiser pedir temporário, ele pede. Não é que a gente tenha que já oferecer. Se ele quiser, ele pede. Aí ele vai estar condicionado lá a ter um contrato, essa coisa toda é diferente. Bom, desculpe, eu vou seguir aqui pela ordem, que tem também inscrito o colega Francisco e o colega Laércio. Vamos ver se podemos, quem sabe, encontrar um... Aí depois, Napoleão. Colega Laércio... Não, você estava inscrito já. Bem, minha fala era noutra direção, mas eu aproveito a oportunidade para me alinhar com a posição do Haroldo. Eu acho que ele tem razão. O que... O que a... Eu estava dizendo que os organismos, tanto em Portugal como no Brasil, podem orientar o arquiteto na direção de solicitar a temporária, se ele se encontrar num processo disciplinar. E aí ele faz a solicitação a que ele poderia ter direito. Se ele não for devidamente instruído, então ele vai pedir a definitiva e vai ter essa definitiva negada. Mas acho que não cabe já se oferecer uma coisa que ele não está pedindo de ofício. O costume é você responder a demanda e não apresentar outra coisa. Então, eu me alinho com a opinião do Haroldo, mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto aqui. Tanto aqui nesse item 3, quando faz referência a Sem Prejuízo da Declaração de Antecedentes Ético-Disciplinares, como na própria Alina F, que fala mais adiante e retrata na cláusula seguinte, não ficou muito claro, na minha opinião, o que é que se pretende com essa certidão de declaração de antecedentes. Ao que eu entendo, o problema não é o profissional ter sofrido uma condenação de natureza ético-disciplinar. Se ele já tiver cumprido, ele recupera as condições plenas. Então, a meu ver, não está bem registrado assim, do jeito que está. Eu penso que deve ser de outra forma. Se ele estiver cumprindo uma penalidade ético-disciplinar, é que ele tem o seu direito suspenso. Não sei se foi isso que foi pensado, mas não é o que está dito no dispositivo item 3. Quando diz negativo, é que está em curso uma penalidade. Ou ele foi cassado, ou está suspenso. Enquanto está em curso, ele não obtém a certidão negativa. Aqui está falando de declaração de antecedentes. Agora, Dali, sem prejuízo, a declaração de antecedentes. Antecedente aconteceu no passado. Você perdeu a primariedade, Mas você está aqui, você já pagou a penalidade. Vamos lá, doutor Medeiros. Pode nos auxiliar. Na verdade, essa foi uma exigência mais da ordem dos arquitetos portugueses do que do CAL. Eles entendem o seguinte, a simples existência de um processo já em seja preocupação. Na visão que nós tratávamos, só haveria uma negativação da certidão se houvesse uma decisão transitada em julgado. Mas, na visão deles, o seguinte, há um processo aberto, Então, a contraparte deve informar de forma que, se no curso daquele processo houver uma condenação, então, a outra parte não teria que se conformar com o registro concedido para alguém que foi punido. Então, a simples existência de um processo ético-disciplinar deve ser comunicada a outra parte. O que gera o impedimento da inscrição definitiva. Caso em que me parece que a gente tem que trabalhar mesmo com a inscrição temporária. E não nos contaminarmos pela tradição da inscrição temporária. Porque tudo que é temporário é pro tempore. Não é um status de inscrição. É alguma coisa que será por algum tempo. até que esteja desfecho o processo no país de origem. Licença, mas eu acho que o doutor Medeiros talvez não tenha entendido bem o que eu quis propor. Eu não estou me referindo a um processo em curso. Eu estou me referindo à eventual existência de um processo concluído com a condenação do arquiteto após o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. No meu entender, se ele foi condenado, se ele cumpriu a penalidade, ele recupera os seus direitos civis. Que é o que a lei, a nossa lei trata. A capacidade civil é uma das condições para o registro no Conselho. Então, nesse sentido, é que eu não compreendo bem a necessidade de uma declaração de antecedentes. A meu ver, a questão que devia ser exigida era uma declaração de que não existe processo em curso contra aquele profissional ou de que ele esteja cumprindo uma penalidade ao qual ele foi condenado. Talvez aí haja um problema de, se houver, é um problema de redação. Mas o objetivo é identificar a existência de processo em curso. Porque aquele em que o profissional já puniu, aliás, já cumpriu a sua punição, ele não se enquadra nessa situação. Isso aí é a nossa fuga ficha corrida, né? Para saber, tem um inquérito, tem um processo, é só isso. O objetivo é isso. O que o Francisco está comentando é o seguinte, vamos supor, ele foi condenado, cumpriu. Então, se ele pede uma declaração de antecedentes éticos, o que vai vir escrito? Vai vir escrito que ele foi punido e cumpriu. Eventualmente pode vir, se é um sessão antecedente, pode vir a ficha inteira, né? Quer dizer, ele foi condenado em 2012 e ficou suspenso até janeiro de 2013. Ponto. Mas, se ele já cumpriu, a declaração deixa de ser negativa, passa a ser positiva, passa a ser positiva. Agora, a ficha dele permanece com a informação existente. Mas, presidente, o objetivo dessa regra não era esse, era só a existência de processos abertos, aquele que vai gerar, eventualmente, uma sanção. Então, vamos lá. Colega Laércio, depois Napoleão. senhor presidente, talvez, o que esteja dando uma certa confusão nesse item 3, é que, ao meu ver, ele trata de três coisas diferentes. Veja bem, o primeiro item ali, eu acho que até, eu acho que até é necessário estar nesse item aqui, porque ele se refere ali na F, que é uma cláusula lá para frente ainda, que eu acho que até fica meio estranho você ficar, é preferível que esse item aqui, ele vá lá para junto da linha F, uma maneira de entender melhor, então, que eu acho que até na técnica legislativa, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a gente pode fazer referências para alguns artigos ou cláusulas, parágrafos, para trás, agora ou para frente, talvez, seja interessante colocar esse sem prejuízo lá junto com a linha F. Então, a gente pode fazer a própria Constituição. Mas fica uma certa, mas são três assuntos. isso é o primeiro. O segundo, ele trata do organismo de origem, que ficará sempre obrigado, talvez, separasse esse trecho aqui, o organismo de origem, ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo de destino a existência de processo disciplinar em que seja arguído o arquiteto urbanista em caos. Talvez, deixar bem específico, porque é uma obrigação do organismo de origem. E, por último, ficaria também num outro item separado, que, ficando a concessão da inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável, lógico, aqui teria que reescrever isso, na existência de processo disciplinar, ao arquiteto urbanista na decisão definitiva do referido processo disciplinar. Talvez ficasse um pouquinho mais clara a redação, porque, na minha avaliação, ele trata de três questões diferentes. eu só faço ao coordenador, o colega Aquileto, para considerar essa minha fala. Colega Napoleão. Eu acho estranho essa ressalva no acordo em relação à questão de falta ética ou de conduta profissional. Na verdade, quer dizer, essa conduta, ela já está regulamentada pelos códigos de éticas dos dois países, das duas organizações profissionais. Então, é evidente que a capacidade de exercer a atividade, a capacitação está relacionada a essas condições que são estabelecidas se há um processo ético, esse indivíduo está suspenso, ou tem um registro cancelado, ou sofreu uma advertência, ou está sofrendo um processo. Isso tudo diz respeito logicamente a uma circunstituação em que ele não está apto, se condenado, de acordo com a sanção, a exercer atividade em lugar nenhum. Então, eu creio que essa ressalva não deveria estar colocada, porque é como se houvesse uma dúvida de uma das partes ou das duas partes em relação à origem, à conduta, ou à procedência dos profissionais previamente. Então, eu acho que essa ressalva prévia não deveria constar, porque é evidente que essa autorização para exercer atividade estará sempre condicionada ao pleno exercício dentro das prerrogativas que os conselhos têm. e mais, se o indivíduo está passando por um processo, quer dizer, ele não está condenado. Então, a princípio, por regra de lei, de direito, ele é inocente, ele tem plena possibilidade de trabalhar, então ele não tem que ter um registro provisório, uma ressalva, nada disso. Na medida que ele vai condenado no processo ético, seja no Brasil ou seja em Portugal, aí então ele vai sofrer a suspensão como todo e qualquer outro profissional terá também que sofrer. Então, não acredito que seja necessária essa ressalva nesse tratado. Bom, isso daí, a intenção foi de prestigiar os dois conselhos e evitar que a nossa, vamos dizer, a corporação no Brasil ou em Portugal fosse contaminada por uma pessoa que comete uma infração ética lá e corre para cá para exercer a profissão que está impedido lá e vem exercer aqui. Então, visava justamente prestigiar, porque nós não temos como julgar, a nossa comissão de ética não poderia julgar um arquiteto por uma falta ocorrida lá. Se a falta aconteceu, ele foi condenado, quer dizer, acho que é um desprestismo do nosso conselho estar sob suspeita de que não vai exercer ou não vai considerar a condenação desse colega no seu país de origem e vice-versa, entende? Eu acho que a intenção foi boa, mas me parece que o efeito do ponto de vista da suspeição em relação à eficácia do nosso conselho ou do Conselho ou da Ordem dos Arquitetos de Portugal, ela se manifesta aí, entende? Vamos lá, colega Eduardo. Vamos retomar aqui, depois de várias discussões, temos a proposta do Laércio de dividir, mas eu queria esclarecer, Napoleão, que foi uma preocupação nossa, e era essa questão do arquiteto brasileiro ou português que estaria iniciando, existe um processo de infração dele aqui, se ele fizer a inscrição, se ele solicitar por esse acordo, a inscrição em Portugal, ele for para Portugal, mesmo ele condenado aqui, Portugal é Portugal, é outro país, é outro tudo, ele pode exercer tranquilamente a profissão dele lá. Então, a ideia disso era assim, se existe um processo de sanção dele aqui, ele corre para Portugal para exercer a profissão lá, de alguma forma, aquela inscrição dele lá estaria condicionada a esse processo aqui. Se tivesse tudo ok, tudo bem, ele exerce a profissão dele lá. Se aqui é condenado, ele não poderia exercer a profissão lá. Essa foi a ideia. claro. Se um colega foi condenado lá ou aqui, logicamente que ele não está, ele não está habilitado, não está em plena capacidade de exercício da profissão. Então, a princípio, ele não está. Claro que não, querido. Nós só podemos receber aqui, colegas, que estejam em condições plenas de exercer a profissão. Sim, 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 mas se ele for condenado lá, e ele já tiver a inscrição aqui, nada pode fazer com que aqui ele tenha, eu seja, ele seja obrigado. Só uma observação. Eu entendo que por esse acordo, lá e aqui, é o mesmo espaço de exercício profissional. Mas então, para que o acordo? Para que esse acordo, então? Então, fazer uma consulta aqui ao plenário. Com a licença do relator, fazer uma consulta ao plenário, uma consulta. Nós, vamos dizer, um acordo desse tipo, é discutido em profundidade, com apoio, são dois países que têm legislações específicas, e é fundamental que é fundamental que a discussão se dê, vamos dizer, com tranquilidade, com, vamos dizer, é uma discussão longa, onde cada, vamos dizer, são harmonizadas as legislações, esse é o objetivo aí. Eu não sei, eu estou aqui quase que pensando alto, mas peço ajuda dos colegas mais experientes. A impressão que eu tenho é que nós, talvez, não tenhamos amadurecimento para tentar aprovar isso hoje. infelizmente, é porque nós temos um cronograma proposto que foi acordado pela Comissão Técnica de vencer essa tarefa até o final do ano. Eu penso aqui, Eduardo, sem prejuízo para o trabalho que nós fizemos e tudo, com as viagens que foram realizadas, essa coisa toda, talvez, talvez fosse o caso da gente adotar um procedimento similar ao do Supremo Tribunal Federal e eleger uma comissão revisora. Não sei, estou pensando alto aqui, porque realmente essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é infindável, ela é infindável, porque ou nós confiamos a uma comissão que nós delegamos a responsabilidade de se aprofundar e tudo numa questão e depois aprovamos ou rejeitamos, porque se formos discutir ponto a ponto, ponto a ponto, voltamos a estaca zero, vai ter que começar a discussão toda de novo lá. Então, eu não sei, realmente, eu estou consultando o plenário se há alguma sugestão, porque nesse rumo que nós estamos indo, torna impossível realizar um convênio internacional. Presidente. Colega Francisco, colega Anderson, estou falando aqui em benefício da nossa tarde, que nós temos outros assuntos para tratar e, se for o caso, nós suspendemos isso para uma reapreciação por um delegado da comissão de ética, outro de exercício profissional e tudo, aí mandamos de novo para Portugal, reiniciamos. Na cláusula primeira. Nesse caminho, eu acho que nós não chegamos a lugar nenhum. Colega Francisco. Presidente, eu compreendo a vontade, a angústia até de ter esse assunto concluído, eu acho que realmente é uma coisa importante e eu estou aqui no intuito de ver isso aprovado hoje, eu acho que o documento é bom, comentei isso no almoço com o Quileto, eu acho que é um documento muito bom, eu acho que o que ele traz é uma contribuição significativa, sobretudo no que respeita a defesa que ele fez muito propriamente de que a fundamentação maior é de bem fiscalizar a prática da arquitetura no Brasil e esse documento ele avança nesse sentido, então eu acho que ele é um documento muito bom que precisa ser aprovado. O que nós estamos discutindo aqui nesse momento, e eu em particular, é no sentido de aperfeiçoar numa coisa que eu acho que é preciso e é fácil, determinadas questões que, do jeito que estão aí, poderiam dar margem a interpretações que não são aquelas que nós entendemos como adequadas. Eu vou dar um exemplo aqui nessa cláusula primeira que foi um destaque que eu pedi. Se você ler atentamente o que está escrito aí com todo o respeito ao esforço que as comissões fizeram, mas está dito assim, o presente acordo tem por objeto a harmonização e definição das condições de inscrição, veja bem, no CAL, de arquitetos e urbanistas membros da O.A. e de inscrição na O.A. de arquitetos e urbanistas inscritos no CAL, portugueses e brasileiros natos e naturalizados. Do jeito que está aí, me parece fácil um advogado hábil e pespicaz ele entender que a inscrição no CAL são dos membros da O.A. não está fazendo restrição a serem portugueses e brasileiros. A restrição de serem portugueses e brasileiros do jeito que está aí são em relação àqueles que estão inscritos no CAL. Então, isso daí precisa ser corrigido. Eu até propus que é uma coisa muito fácil. Se colocasse assim, estes e aqueles portugueses ou brasileiros, porque não existe português e brasileiro ao mesmo tempo, resolveria. Só que esse problema daí se repete em muitas cláusulas. Daí é necessário, a meu ver, ter uma leitura. a esse respeito. É o seguinte, Chico, Francisco, é que existem arquitetos brasileiros, brasileiros formados em Portugal e registrados na ordem. Entende? Como existem arquitetos portugueses formados no Brasil e registrados no CAL. Mas não foi isso que eu falei. O que está dito ali parece que a condição de ser somente português ou brasileiro é em relação àqueles que estão inscritos no CAL e serão inscritos na ordem. Quer dizer, a ordem só aceitaria inscritos no CAL e o nome não é bem escrito, é registrado, como diz aqui a lei, no caso, daqueles que estão no CAL e vão para Portugal. Mas, estando na ordem, virão para o Brasil, independentemente de ser português, francês, alemão, italiano, porque a restrição do ponto de vista escrito não deixa isso claro. Então, precisa ter esse olhar com atenção para aperfeiçoar o documento, porque uma vez inscrito, assinado, então isso gera direitos. Então, é nesse sentido que a gente deseja contribuir. Está restringindo exatamente a portuguesa e brasileira na arte naturalizada. Por exemplo, um francês inscrito na ordem não pode se servir dela para se inscrever no CAL. Mas não é o que está dito ali, é o que pretendeu. É como eu leio. Por isso que a gente precisa discutir, porque não é o que está. Não, deve ser discutido e, se for o caso, é rejeitado. Agora, é muito difícil fazer um acordo internacional nesse risco. Eu acho que, então, temos que aprofundar um pouco mais e a minha sugestão, não sei, aí, obviamente, é uma sugestão apenas, temos que ouvir o relator. A minha sugestão seria realmente retirar, porque, nesse passo, nós não vamos conseguir fechar o acordo. Colega Anderson, colega Miguel. depois o Napoleão. Não, 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 aí está aparecendo. Presidente, eu acompanhei essas discussões, pelo menos parte dessas discussões, na formatação, a convite. Olha só, se, de fato, for necessário que a gente aprove isso por uma questão de calendário... não, não, não é por isso só, não é por isso só, é porque é um processo que tem que respeitar duas partes. De fato, as discussões que eu observo aqui, muitas delas foram travadas também durante a comissão, até com relação à terminologia, sabe, Francisco, Chico, de inscritos ou registrados, é porque em Portugal é inscrito, vamos ver o significado da palavra inscrito, entendemos que ela serve também para registrados, então, por conta da língua entre os dois países ficou inscrito. teve uma diversas situações como essa em que cedeu de um lado, cedeu de outro, assim, se há alguma discussão com relação a mérito, presidente, coloque em votação o artigo e vamos para a frente. Eu acho que adiar essa discussão, passar para um outro processo revisório, eu não sei se isso seria o melhor caminho, seria o melhor caminho. Estabelece as considerações, as explicações do que o fato requer e vamos contra uma redação contra a outra e vamos para a frente e depois dessa redação, aí, assim, se for o caso, se estiver muito diferente do que acordamos com os representantes que aqui estiveram de Portugal, aí terá que ser colocada a apreciação deles novamente para saber se as restrições impostas por esse plenário servem para esse determinado acordo, mas eu acho que adiar e empurrar não seria o melhor caminho, não. o colega Miguel, depois o colega Napoleão e depois o colega Luiz Afonso. Colega presidente, como sempre, eu começo a falar quando estou muito preocupado e, efetivamente, estou, porque estou presenciando aqui o debate de duas teses, duas teses que qualificam civilizações. Uma, a que acredita de que todo mundo é honesto até prova em contrário. A outra é de que todo mundo é desonesto até prova em contrário. E o que está dominando o debate aqui é a segunda tese. eu devo dizer para os senhores quantos aqui têm a mesma experiência, durante cinco anos eu passei no exterior procurando ser um pós-graduado em arquitetura em busca do meu doutorado. Vivi três anos nos Estados Unidos e dois anos na Inglaterra, até que, afinal, consegui resolver o problema. Em nenhum desses países, colega presidente, em nenhum desses anos alguém me pediu documento original ou reconhecimento de firma. Por quê? Porque nesses países todo mundo é honesto até prova em contrário. Se for surpreendido um candidato para qualquer ação dentro dessas duas posições, dessas duas civilizações que eu chamo, não é? Se houver essa surpresa e essa constatação de desonestidades, nesses países se usa colocar o cidadão na cadeia. Então, eu não sei, não entendo, não quero entender que se tenha que pedir folha corrida para colegas nossos, mesmo que tenhamos desconfiança do comportamento deles, mas se não há prova, não há conclusão. E o Brasil está ficando acostumado a condenar e a julgar sem provas. desconfiança. Então, eu penso, colega presidente, que nós temos que adotar a outra posição. Todo mundo é honesto até prova em contrário. Então, eu quero deixar aqui essa perspectiva, essa esperança de que esse plenário possa aprovar esta tese e acreditar um pouco mais na comunidade dos arquitetos brasileiros e da comunidade dos arquitetos portugueses, a fim de que possamos fazer acordos. Obrigado. Obrigado, colega Miguel. Colega Napoleão, depois o colega Luiz Afonso. Eu queria até, depois que o Miguel falou isso tudo tão bem colocado, ficou muito explícito, o princípio que deve ser compreendido assim como desse andamento todo. Na verdade, do mesmo modo, eu acho que precisamos também estabelecer um voto de confiança, não diria nem assim em termos de usar essa palavra porque parecia que poderia haver uma desconfiança, mas pelo menos uma ratificação de todo o esforço que foi realizado por colegas aqui do Conselho, por colegas lá de Portugal, no sentido de estabelecermos um primeiro acordo, um primeiro acordo internacional, a primeira experiência que esse Conselho poderá estabelecer. É evidente que qualquer documento pode ser aperfeiçoado. E um documento como esse, quer dizer, ele tem também, quer dizer, a gente tem que tentar abstrair o máximo possível um certo grau de desconfiança histórica, digamos assim, mesmo porque fomos colônia de Portugal. Eu sei que isso, de certa maneira, estabelece certos ressentimentos, digamos, atávicos até, se não genéticos, que fazem com que a gente fique assim sempre com o pé atrás. Quer dizer, o pé atrás é natural que seja, mas nós temos que abstrair esse sentimento na medida que nós temos uma responsabilidade como um conselho profissional novo, que se afirma e que estabelece um desafio como esse. E eu acho um desafio importante por quê? Porque não temos, pelo menos nesse âmbito da língua portuguesa, nós temos o Cialp, nós temos outros países dos quais o Brasil exerce uma liderança muito importante. então eu acho que até, eu até desfaço o que eu falei antes em relação ao aperfeiçoamento da matéria, porque essa matéria ela pode passar por um processo de aperfeiçoamento quase que infindável, o ano todo, se a gente quiser. Então, o documento existe, é proposto, ele não é perfeito, ele não está completamente acabado, digamos assim, mas foi o documento que foi realizado em um esforço coletivo, pelas duas partes, considerando as circunstâncias em que ele está sendo realizado, eu acho que a gente não deveria, não é porque nós temos que ter pressa nisso, é porque não tem fim essa discussão. Então, eu acho que é mais coerente a gente respeitar e confiar no trabalho que a comissão realizou, a comissão conjunta dos dois países, e aprovarmos esse documento. é evidente que ele merecerá posteriormente análise, estudo, questionamento, todos têm esse direito de fazer isso e tem até o dever por obrigação, mas, eu acho que nesse momento é importante que a gente aprove esse documento. Colega Luiz Afonso. Presidente, eu até concordo em certa parte com o Napoleão, que o texto tinha que ser melhorado e aperfeiçoado, mas eu acho que para dar celeridade à própria reunião, poderia-se sugerir o plenário estar consciente e apto para votar, porque ninguém fez essa pergunta. Se fizer isso, se está apto, vai votar, se não está, se o plenário não decidir votar, não vota, porque daí vai ficar nisso, cada hora vai se prolongando mais e nós vamos cada artigo desse, cada item, vai se surgir uma palavra ou outra, até porque são dois países diferentes. Essa é a minha proposição. Obrigado, Luiz Afonso. Eu devolvo aqui a palavra ao relator, colega Eduardo. Primeiro, eu quero agradecer as palavras tanto do Napoleão, do Miguel e das outras pessoas que têm que se pronunciar, porque, efetivamente, é um trabalho que não foi fácil. Como que é Eduardo, a gente está trabalhando e tem esse problema da língua, que, apesar de ser português, é o português, mas é um português de Portugal e é um português do Brasil, encontrar as palavras certas para que o conceito do que a gente estava pensando e colocando fosse exatamente aquele, é extremamente difícil. Tanto que passou, esse documento passou várias vezes pela mão do jurídico, tanto daqui, do CalBR, quanto do jurídico do Cal, da Ordem dos Arquitetos. Então, não é um documento que foi feito, desculpa o palavra de ar, é claro que a gente não ia fazer isso nunca, mas não foi um documento feito nas costas, em cima, rápido, porque nós tínhamos que aprovar isso antes do final deste ano, muito pelo contrário, foi um documento muito pensado e que, assim, houve um desgaste grande, intelectual, de todos aqueles que estavam dentro desse processo, volto a dizer, principalmente, pela questão da língua, que é a mais difícil. Enfim, é evidente, Luiz Afonso, que eu acredito que nós temos que continuar lendo as dúvidas que foram colocadas, porque isso é o pleno, quer dizer, ninguém está aqui para impor absolutamente nada, porque senão eu vou para casa, não preciso estar aqui, é para nós tirarmos as dúvidas daquilo que o documento possa vir a nos trazer à luz. Puxa, será que é isso mesmo? Será que eu estou em dúvida? Enfim, e nós esclarecermos, para isso nós estamos aqui. Então, todas as colocações que foram feitas, todas sem exceção, são evidentemente colocações que eu acredito que acrescentam muito no debate e na proposição desse documento que hoje está aí. É evidente que, como o Napoleão colocou, é um documento que vai ser melhorado, pode ser melhorado, e cada um que pegar vai escrever de uma forma e vai querer aprimorar, isso é um processo, um processo que não finda nunca de qualquer documento. Mas eu acho que hoje nós temos a oportunidade de firmar uma coisa muito maior. Nós regularmos o exercício da profissão daqueles que estão vindo para o Brasil de forma ilegal, muitas vezes, e daqueles que estão indo para Portugal de forma ilegal também. E não só para Portugal, porque Portugal, esse acordo, abre a possibilidade de qualquer brasileiro entrar na comunidade europeia, via Portugal. Eu não tenho que ficar um ano, seis meses, em stand-by para poder entrar. na hora que eu firmo esse acordo, automaticamente eu posso começar, a princípio, trabalhar na França, na Alemanha, enfim. É evidente que eu não posso entrar na Alemanha trabalhando, porque a Alemanha existe, que eu domine a língua alemã para poder iniciar algum trabalho. Mas é um documento que nos abre portas. E não nos abre portas porque também nós vamos entrar na comunidade europeia, abre portas políticas, de Estado, do qual começar a trabalhar essas relações internacionais, que nós tanto almejamos e precisamos. Eu acredito nisso. Então, o documento está aí. Eu gostaria, Haroldo, que nós continuássemos a conversar sobre o documento, as dúvidas continuassem, a gente procurasse estar sanando, e que, no final, esse documento entrasse, sim, numa pauta de discussão, de aprovação. Enfim. Bem, longe de mim, não foi isso que eu disse, de impedir a discussão. Muito pelo contrário. Eu até sugeri que, se há uma dificuldade tão grande no entendimento de determinados parágrafos, que já passados, aqui nós estamos estacionados num aqui, desde o início da tarde, desde o início da reunião, seria, talvez, uma alternativa buscar uma comissão revisora que, junto com os advogados, num grupo pequeno, possa entender tudo que está escrito e tudo e chegar à conclusão se deve ser homologado ou não. Que eu entendo assim, quando, numa discussão internacional, quando dois conselhos colocam, montam uma comissão técnica para propor algo, quer dizer, é um pouco diferente da discussão de uma resolução. É muito difícil se ficar assim, fizermos pequenas alterações, eles lá leem de uma maneira diferente, aí fazem pequenas alterações, aí mandam para cá. Quer dizer, esclarecer, é óbvio que deve ser. Agora, se nós formos tratar como nós tratamos uma resolução nossa, que nós tratamos corretamente, também, também, certamente não chegaremos ao final nessa discussão e vamos prejudicar outras matérias. Mas, no meu entendimento, quer dizer, era realmente fazer a leitura inteira, tirar as dúvidas e homologa-se ou não. Se não se homologa, se não se aprova, então retorna para a nova discussão, reabre a discussão. mas fazer assim, de fazer pequenas alterações, pequenos ajustes, sem ter aquela discussão profunda que houve, que eu assisti, aí realmente é um caminho infundável. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, bom, a proposta do relator é continuar fazendo toda a leitura e explicar, tirar dúvidas. se houver necessidade de alterar algum parágrafo, alguma... aí realmente me parece que seria melhor remeter de volta à comissão para que, junto com os colegas de Portugal, possam rediscutir o assunto e reentender as palavras e tudo. É o que me parece. Se fizermos uma opção de alterações, mandarmos para lá, porque aí a comissão já perde um pouco a condição de mudar, porque o plenário decidiu, então tem que ficar daquele jeito, aí vai mandar para lá, aí o plenário de lá vai decidir, quer dizer, não é mais a comissão mista Brasil-Portugal, aí são os dois plenários que entram em discussão diretamente, não mais os seus delegados. Essa é a minha preocupação. Então, se o plenário concordar... eu retiro minha proposta, presidente. Obrigado, Luiz Afonso. Se o plenário concordar, então, seguiremos a leitura, tirando todas as dúvidas, o colega relator, tirando todas as dúvidas sobre o convênio, e, ao final, se houver condições, se se sentir que há segurança para aprovar, se aprova. Se não houver, se há erros graves aí que podem trazer, então, retorna à comissão mista, à comissão dos dois países, à comissão técnica, que é uma só, formada por conselheiros brasileiros e portugueses e respectivas assessorias jurídicas. Podemos fazer assim, acolhendo a sugestão do relator? Podemos? Então, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos no... Então, vamos concluir a discussão sobre a cláusula terceira, item número 3. Devolvo a palavra ao plenário. Há alguma observação? Está esclarecido? Ou, de fato, não está? Como eu estava... Porque eu estava entendendo que não estava havendo a leitura adequada. Podemos ir adiante, então? Então, vamos lá. O item 5. Tem uma solicitação do colega Saad. Bom, queria dizer que eu, sinceramente, não me sinto esclarecido com relação aos pontos anteriores. Nesse caso, do item 5, eu... Minha preocupação com relação a esse prazo de 60 dias. não ficou claro o que acontecerá nesse prazo de 60 dias. Eu estou a partir do pressuposto que essa... que essa... essa atividade de análise e registro vai ser feita pelo CalBR, isso. E pelo... E pela... E pela ordem dos arquitetos. E pelas... E ordem dos arquitetos. Não passa, não passa, então, pelo Cal Estadual. Não. Foi bem. Agora, a questão é... Esse prazo é após a presença de todos os documentos comprovadamente corretos e tal, já que estão... A partir daí, então, é que serão contados os 60 dias. Perfeito. É importante dizer isso, para que não se confunda, para você dar entrada em documentos, e aí o documento pode eventualmente ter restrições, equívocos ou contradições, ou dúvidas serem esclarecidas, e aí isso levar mais de 60 dias, porque vai para lá, vai para cá e tal. Então, 60 dias é a partir do momento em que os documentos estão todos eles considerados aceitos e tal. Perfeito. Perfeito. Esse era o esclarecimento que eu queria. Eu não sei se isso deveria estar aqui. Que dizer, recebimento da totalidade dos documentos, não quer dizer exatamente isso. Então, é por essa a minha dúvida. Cláusula 4, logo, o primeiro parágrafo, colega Cláudio e colega Francisco. Eu retirei todos os meus destaques antes do almoço. Obrigado, Cláudio. Colega Francisco. Aline A, colega Saad e colega Francisco. Diploma de Graduação ou de Formação Habilitante do Mínio da Arquitetura. Pois bem, o reconhecimento, esse reconhecimento, ele é um documento que vem junto? Ou não? Com reconhecimento, revalidação ou equivalência concedidos. A frase inteira é essa. Concedidos por quem? Nos termos legais, por instituição de ensino superior do país distinto. Muito bem. Então, vamos que tem um... Então, esse... Nós teremos, então, uma relação das instituições desse país que vai, que, digamos, tem esse reconhecimento. É isso? É, Saad. Olha, a revalidação e o reconhecimento é dado pelas instituições portuguesas. Nós damos as nossas. Existe um processo hoje que agiliza essa revalidação, que é um acordo entre a Andifes e o CRUP. A Andifes é o grupo daqui, do Brasil, e o CRUP é o grupo dos reitores portugueses. Existe já esse acordo. E a Universidade de Coimbra, por exemplo, e a Universidade da UFMT, estou dando um exemplo assim, não sei se são essas. se você fizer o curso lá e se você fizer o curso na UFMT, é praticamente automático, porque eles já se conversam e a revalidação é automática. Então, existe já um grupo que está trabalhando isso. Agora, evidente que você pode vir por outra instituição que não desse grupo. Aí, você vai ter que usar a revalidação que vai demorar o tempo que a instituição que a IES tem, seis meses, um ano, sei lá quanto tempo, para revalidar o seu diploma e depois disso é que você pode entrar com essa solicitação. Mas existe um grupo, tanto do Brasil quanto de Portugal, que trabalham para harmonizar. Você fez lá, fez aqui, a revalidação é automática. Esses são, então, os termos legais que se referem. Então, esse era o esclarecimento. Vamos lá. Desculpe, tem algum inscrito? Não. Então, vamos lá. Desculpe, eu estava comentando aqui, trocando uma ideia com o colega Francisco. O colega Francisco está inscrito nesse também. Vamos lá. Item D, ainda, na mesma cláusula, a quarta, o colega Saad. Pela minha experiência, quando se trata de uma inscrição definitiva, o comprovante de residência é um comprovante de residência fixa. Essa é a minha experiência ao lidar com esse tipo de registro, inscrição, formulário. Então, seria o comprovante de residência fixa no país, porque o comprovante de residência não necessariamente é uma residência fixa. Eu não sei se isso cabe aqui, mas essa é a minha dúvida, é a minha pergunta. Eu acho que, eu não vejo, mas eu gostaria até que, no caso, o assessor jurídico nosso falasse a respeito sobre a questão do comprovante de residência. Tem que ser fixo? Não tem que ser fixo? fixo ou permanente, enfim. Esse comprovante de residência é o quê? Porque aqui no Brasil, quando se pede um comprovante de residência, é uma conta de luz, uma conta de telefone, para poder ter um endereço correto sem erro. Para efeito sem mandar. É isso mesmo, presidente. Qualquer comprovante de endereço. E se, não, residência pressupõe habitualidade de estar em um determinado local. Não existe o conceito de residência temporária. Residência tem um sentido de estabelecimento com ânimos de se permanecer naquele local. Então, quando se fala residência, é o local que a pessoa elegeu para morar. Pode ficar uma semana ali. Mas, não existe um conceito de residência temporária. eu posso prosseguir? A questão é a seguinte, é que trata-se de uma inscrição definitiva. Ou seja, é uma inscrição que tradicionalmente assim é tratada para aqueles que mudam de país, que vão morar em outro país e que pedem para exercer o trabalho. Sejam por dois anos, mudam para aquele país. Por isso, a inscrição definitiva. Pessoas que migram, o que migram. Isso é o que é, o que eu tenho como conhecimento já, há algum tempo. Eu já fui esse imigrante, ou esse imigrante, já tive temporariamente. E o comprovante de residência, ele pode ser um comprovante de residência temporária, ou pode ser um comprovante de residência que não tenha o caráter que a própria inscrição está falando, definitivo, ou permanente. é isso que eu entendo que não é compatível o nível de exigência com o nível do regime de registro da cidade. Saad, me dá uma parte, por favor? Sem dúvida. É assim, qualquer residência pode ser temporária. Qualquer instalação de residência pode ser temporária. Isso aí não dá. Mas, assim, eu posso viver dois meses de um determinado endereço, alugar outro endereço, mudar de cidade. O que se quer é dizer o seguinte, olha, se você é responsável, se chega com respondências nesse endereço no seu nome, se entende que há uma habitualidade de você estar naquele endereço, ou seja, de ser encontrado naquele endereço. é porque eu não sei sinceramente qual é mais o meu endereço, se é em Vitória ou se é aqui no Mercury em Brasília, porque eu me divido no último mês de eu ter me dividido nessa situação. Então, assim, é para saber onde é que você quer estar encontrado, porque ninguém pode obrigar o sujeito a não mudar, me parece que o conceito é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso. Essa, Saad, deixa eu recorrer à tua experiência, porque quando você analisava um processo desse, o que você pedia, o que você aceitava receber como comprovante de residência? Como comprovante de residência de, por exemplo, um responsável técnico que tinha numa firma que tinha um único profissional que era ele, que estava fazendo uma, estava com a RT de uma obra complexa, Não, não, comprovante de residência. Não, comprovante de residência, a experiência que eu acho que mais cabe a sua pergunta, a experiência que eu tive na Inglaterra, na Alemanha, a residência é a seguinte, eu tinha um determinado, eu recebi uma determinada... Não, aqui no Brasil, na tua experiência aqui no Brasil, que é o que nós estamos tratando. Residência fixa? Não, não, ali, como está pedindo, o que você receberia como comprovante de residência de um indivíduo? Que pede uma inscrição definitiva, um comprovante de residência, onde ele está morando naquele momento e caso ele fosse mudar, ele informasse que está mudando. O que é esse comprovante de residência? Pode ser uma conta de luz, pode ser um contrato de aluguel, pode ser... É isso, uma comprovante de residência. É apenas para ter um endereço correto de um lugar onde as correspondências chegam. É apenas isso. É apenas isso. Ele muda, ele é obrigado a dizer que está mudando, para dizer que ele continua em residência fixa no país. Deixa eu também procurar, Saad. Independente deste acordo, ou do que nós temos hoje para o estrangeiro ou para o brasileiro, ele precisa... Por que ele precisa dizer onde é que a residência dele aqui no Brasil? Porque ele tem que se vincular a um CAL. A um CAL. Ao CAL Rio de Janeiro, ao CAL São Paulo, ele está onde? Então, está no Rio de Janeiro, então, para lá que ele recolhe as RITs, é para lá que vão... Enfim. Então, ele precisa estar ligado a algum CAL. Então, a coisa do comprovante de residência é para que CAL que eu vou me reportar? Então, por isso, ele precisa apresentar um comprovante de residência. Essa exigência é que está na nossa resolução. Exatamente. Comprovante de residência, que lá eles chamam de comprovativo de morada. Eu fiz a pergunta, eu fiz uma pergunta, certo? Eu pedi o esclarecimento. Se foi dado esse esclarecimento, esse esclarecimento foi dado. Então, está ótimo. Eu posso me sentir satisfeito ou não, mas aí vocês deram o esclarecimento. Eu não quis fazer nenhuma afirmação de que deva ser, a experiência que eu tenho é essa. portanto, eu fiz a pergunta. Vocês esclareceram, eu posso me contentar ou não, mas o esclarecimento foi dado. Obrigado. Obrigado, Ságio. Letra F, colega Francisco. Cláusula Quinta, item 1, colega Cláudia, colega Laércio. Colega Cláudia, retira esse também? Eu fui clara, presidente, eu retirei todos. Obrigado, Cláudia. Colega Laércio. Senhor presidente, a minha é só uma sugestão, viu, coordenador Quileto? Ali, quando se fala para efeito de participação, na linha 2 ali, para efeito de participação em concurso, eu acho que mereceria esclarecer esse concurso, porque nós também temos aqui concursos públicos para cargos, de identidades, empresas. Então, pelo que entendi, é concurso de arquitetura e urbanismo. Então, eu só pediria para acrescentar essa explicação no texto ali. É porque, na realidade, o acordo é entre o CAL e o IAUA e o que cabe a nós é arquitetura e o urbanismo. Por isso que nós tiramos tudo, que é arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanismo, porque, na realidade, o acordo é para exercer a profissão. Eu entendo, mas só que daí, para esse caso específico, concurso, para não deixar ele amplo, o sentido aqui, só com a expressão concurso, fica o sentido muito amplo da palavra concurso. Vale para todos os concursos, que ele venha, eventualmente, e venha prestar aqui no país. É só para acrescentar, o que é que eu estou dizendo? Porque o senhor não está aqui, o senhor não está aqui. Ok? Por mim, não há problema. Aroulo? Não, eu não... Eu já expliquei antes como é que a coisa funciona. Ele, eu esclareci aqui, veja só, quando nós estamos discutindo, o Napoleão está apresentando aqui uma matéria da Comissão de Ensino, de ética, ele pode, vamos dizer, como representante da... como o relator, ele pode alterar, ou via comissão, e via... Acolhemos, acolhemos. Nesse caso, se houver alguma alteração desse tipo, ele não pode alterar, ele tem que levar a alteração para a discussão. Então, foi o que nós falamos antes. Quer dizer, fazemos a leitura. Se tem itens que são fundamentais, que nos remetem a erro, então, tem que ser feita as anotações de tudo, as preocupações e as sugestões de correção, e devolver a comissão. Aí fica prejudicada a votação para a aprovação, porque ele não pode alterar... Sem comunicar lá. Compreende isso? Quer dizer, é um processo diferente, não é o processo de um diálogo que a comissão está aqui, pode acolher ou não acolher. No caso, a comissão técnica não está aqui, ele tem que levar. Então, se para o colega é fundamental, isso daí pode levar a um erro no uso desse acordo, então, vamos anotar, naturalmente, está tudo sendo gravado aí, anotar, e então devolve para a comissão. Da minha parte, senhor presidente, senhor coordenador, acho que se isso implicar em algum tipo de óbvio, se há algum tipo de atraso nas negociações, eu acho que pode ser continuar na redação original. E se for possível fazer essa redação sem essa alteração, sem prejudicar o andamento normal dos trabalhos, da comissão, tudo bem, para mim, a casa... Acho que é só por isso, Elasco, se houver problema, quer dizer, porque... Se houver problemas, eu retiro. Coloque entre parênteses lá, por favor, José Mauro, entre parênteses, de arquitetura e urbanismo. É porque um acordo é para o exercício da arquitetura e urbanismo, então, nós achamos que não mais está registrado. Obrigado, Récio. Vamos lá. Item... Item A, seguinte, 1A, colega Saad. É... É o mesmo, não é? Eduardo, é o seguinte, a questão é que, nesse item A, eu imaginei que nós teríamos aí um texto igual ao item A do outro regime, e que diz que para o diploma definitivo, para o regime definitivo, precisava que tenha o diploma com reconhecimento, revalidação, equivalência, concedido nos termos legais, posição de ensino. Nesse caso, no regime temporário, não aparecem essas palavras. Propositalmente. Propositalmente. Isso. Você pode explicar por quê? Claro que sim. Saad, isso foi um motivo de grande discussão, esse foi um dos motivos de uma das maiores discussões dentro do nosso, da nossa, de ambas as, dessa comissão, tanto de Portugal quanto do Brasil, porque o que está ocorrendo hoje e nós queremos acabar com essa forma ilícita, vamos dizer assim, que está do exercício ilegal da profissão, é porque como isso aqui é um registro temporário, então, muitas vezes, para um concurso, ele vem aqui para fazer um concurso de arquitetura e bonitos, o concurso demora três meses, sei lá, ao menos um mês, ele vem fazer um trabalho temporário, também demora um tempo, três, quatro, cinco meses, seis meses. E a revalidação do diploma, da forma que está acontecendo hoje, não é como vai acontecer daqui a pouco, mas a forma que vai estar acontecendo hoje, ele vai solicitar a revalidação desse diploma, isso demora seis meses, um ano, sei lá quanto tempo, depende da IES que ele está solicitando isso. Então, nós estaremos atrelados a um tempo e que, na verdade, ele vem, porque ele vai vir, ele vai exercer, ele vai fazer o projeto, ele vai, o que está acontecendo hoje, ele vai fazer, ele vai fazer tudo e a gente, e o olhar do CAL como conselho regulador, fiscalizador, não tem, ele está por baixo dos panos e nós não conseguimos ver. Então, a ideia é qual que é? Se eu tiro, se eu elimino a revalidação porque demora a revalidação, mas eu vou ter um prejuízo, no sentido de, eu venho um cara para cá que não está revalidado, será que ele, efetivamente, ele é um bom profissional? Então, nós atrelamos isso à condição de um arquiteto brasileiro, se ele vier de Portugal para cá, ou um português, se nós formos para lá, ele diz, esse cara, eu me responsabilizo por ele também. Então, se houver algum problema social, aí, respaldo da sociedade, esse arquiteto brasileiro que está dizendo, esse português é bom, ele pode ficar comigo, ele também assume a responsabilidade. Então, foi só por uma questão de diminuir o prazo, de você ter esse cara que vai vir aqui para fazer um concurso, que vai ficar um mês, dois meses, e o tempo de revalidação é muito maior, para que nós conseguimos ver esse arquiteto. Evita que ele venha para cá, trabalhe e fale assim, ô, Chico, assina esse projeto para mim, porque não é o Chico, evidente, o Chico não vai fazer isso nunca, mas outros colegas nossos ficam assinando projetos de outros portugueses, italianos, ingleses, sei lá, nós estamos vendo isso acontecer. Então, uma forma de estar trazendo esse arquiteto que não quer ficar na escuridão, porque ele quer assinar um projeto, ele quer que registre o projeto no Brasil, à luz do cal. Então, por isso que nós eliminamos as outras condições, que eram condições grandes, e só deixamos essa, porque essa é automática, ele vem de forma rápida, rapidamente ele se registra, não precisa demorar seis, um ano, para pedir uma revalidação. Esse foi o objetivo. Obrigado pelo esclarecimento. Eu queria pedir que o Chico de Oliveira pudesse fazer um comentário, ou seja, dizer qual é, como coordenador da Comissão de Exército Profissional e elaborador e formulador da nossa inscrição, da nossa resolução de registro temporário, o que ele acha e o que ele acha desses itens que estão aí, comparativamente ao nosso padrão da resolução. Só mais um crescimento, Sá, Dixir. Isso aqui é só para esse convênio, quer dizer, os arquitetos, outros arquitetos que vêm normal, ele entra pela resolução normal que está no nosso caso. Isso aqui é uma questão de convênio, que é um acordo entre Brasil e Portugal, é aquilo que o Miguel colocou, como vamos acreditar. Vamos lá. Isso foi retirado, inclusive foi uma alteração que foi feita naquela resolução que tratava de registro de exército, que é prevista em lei. Nós podemos usar quando nós quisermos, então estamos propondo usar nesse caso, desse convênio que tem todas essas cautelas aí postas, mas é algo previsto em lei. O colega Chico quer se pronunciar? Eu tenho aqui. Eu pediria compreensão de Saad para me furtar o comentário nesse momento, porque eu não teria muito a acrescentar. Eu, em outra oportunidade, terei o maior prazer de tratar desse assunto. Muito bem. Gê, Saad. Essa questão de declaração, eu acho que existem termos que eu acho que a gente pode usar os dois, inscrição ou registro, e podemos colocar declaração ou certidão, porque para nós é certidão, e vai ter dúvida, não, mas isso aqui não é uma certidão, então, se para os portugueses é uma declaração, para nós, o que eu vi aqui, em vários casos, declaração de inscrição, declaração negativa, na verdade, são certidões. Então, eu acho que, apesar de ser um documento feito lá pelos portugueses, acho que a gente podia usar os dois verbetes, os dois vocábulos que são utilizados tanto lá quanto cá. Então, declaração ou certidão, inscrição ou registro. Obrigado. Nesse caso, é uma declaração do arquiteto. Na realidade, passou pelo nosso jurídico aqui, nosso jurídico achou que o importante era o termo declaração. esse é que é o termo que deve ser usado. Eu estou falando porque nós passamos para o jurídico, não é uma coisa do Eduardo. Cláusula oitava, item 2, colega Francisco. Como eu falei, os meus dados já foram liberados. Bom, voltamos, então, à deliberação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, considerando, colega Francisco. Não, não, aqui é resolução, aqui é resolução. aqui é a deliberação. Aqui é, vamos, nós que resolvemos aqui, não é? É, porque aí não teria muito sentido fazer as considerações se não fosse possível sequer considerar a possibilidade de acolher alguma coisa. Mas, já que nessa parte parece que há um espaço para considerar essa possibilidade, nesse considerando, minha preocupação só na segunda linha, onde fala, conduzidos por uma comissão técnica com a participação de representantes do CAU-BR e da OAP, OAPT, se havia representantes de outras entidades ou órgãos ou não, porque, se não houver, a meu ver, parece que devia ser composta de integrantes ou de representantes do CAU-BR e da Ordem, com a participação faz crer que existem outras pessoas que nem são representantes do CAU-BR e nem representantes da Ordem. Aí, peço que sejam sobre isso. Seria comissão técnica integrada por... Isso, integrada ou composta por representantes. Item 1, colega Cláudia. Não, mas, nesse caso, não é a proposta para ser homologada, é a resolução. Bom, eu... Veja bem, houve um esvaziamento aqui, enfim, não sei bem o que representa esse esvaziamento, se é só o café ou o desinteresse. Veja só, a presidência conduz e procura esclarecer o plenário. não pretende de nenhuma maneira e nem pretenderá e, se pretender, deve ser neutralizada pelo plenário, cortar a discussão, de impedir a discussão, de... se algo nesse debate que houve aqui está transparecendo qualquer tipo de... para usar uma expressão mais simples, tratoramento, impedimento da discussão, essa coisa, eu reitero o que eu já disse, quer dizer, se não sentimos segurança no texto apresentado pela Comissão Técnica, ele deve ser retornado à Comissão Técnica para reapreciação com as dúvidas apresentadas e anotadas aqui. Apenas o processo de discussão que nós recomendamos diferente do que quando é uma resolução que é propriedade nossa e todos os que podem acolher ou não acolher estão aqui e acolhem ou não acolhem. No caso de uma resolução como essa composta por uma comissão de dois países, nós devemos remeter as sugestões de alteração de volta para a comissão para ela alterar, discutir de novo com a contraparte e aí de novo submete aos dois plenários para que seja homologado ou não. Esse que é o entendimento. Eu quero deixar isso bem claro para não parecer que estamos colocando algo em discussão que não pode ser discutido. Obviamente não é isso. É similar a uma situação de uma resolução de referêndum. Ela já está publicada, inclusive, tudo, então o plenário pode até recusar, alterar e substituir. Nesse caso, seria devolver para a comissão. É isso que é o meu entendimento e a orientação que eu trouxe ao plenário foi essa. Foi essa. Não há nenhuma tentativa de impedir a discussão. Se precisar devolver a comissão, se devolve. Então, eu pergunto ao plenário se, com o debate que foi feito e o que foi aqui apreciado, se o plenário se encontra em condições de votar essa resolução aqui, essa deliberação plenária que autoriza o presidente a firmar com a ordem dos arquitetos de Portugal o acordo de cooperação para a harmonização e definição das condições de inscrição no CAL de arquitetos urbanistas membros da OAPT e de inscrição na OAPT de arquitetos urbanistas inscritos no CAL português e brasileiros nato naturalizado. Quer dizer, se o plenário assim entender, o presidente do CAL Brasil estará autorizado assim como o presidente da ordem dos arquitetos também já está autorizado. Certo? Então, pergunto ao plenário. O plenário se sente em condição de votar? Sim? Não? Sim. Colega Gilmar, colega Arnaldo. Eu penso que, em função da discussão toda, me parece melhor voltar para as comissões. Eu acho que poderia se... Tem todas as dúvidas que foram feitas aqui, acho que está gerando dúvida nos conselheiros. Realmente não me parece um momento apropriado para aprovar, não. É o meu pensamento. Eu sugiro que volte para ambas as comissões, como você colocou, porque se a gente aprovar alguma coisa aqui, não tem como voltar. Certo? Obrigado, Gilmar. Colega Arnaldo. Eu acho que trata-se de uma deliberação. Então, que é um documento mais light, ou menos pesado. Apesar de ter a sua profundidade e ter esses compromissos muito sérios. Mas eu vou pelo raciocínio do Miguel Pereira. Está certo? Eu acho que esses acordos nós vamos ter... Está servindo, sim, como um trailer de outros acordos que a gente vai poder ter que necessariamente fazer. E eu acho que a confiança na comissão que elaborou isso deve ser endossada. Não julgo que deva protelar em nada essa deliberação aqui pela plenária. Obrigado, Arnaldo. Colega Napoleão. Eu queria endossar a posição que o Arnaldo acabou de expressar. reafirmando que o documento foi um esforço conjunto, não só dos conselheiros do Calber que compõem a comissão, mas também dos colegas portugueses. É uma primeira iniciativa desse conselho. Realmente, há sempre aquela certa sensação de segurança, porque nós estamos decolando, digamos assim, numa iniciativa inicial e que não vai ficar só nessa iniciativa. Porque é dessa maneira que esse conselho se afirma como realmente pioneiro e representante de uma profissão como a nossa nesse país, de tanta importância. Então, eu acho que, embora, logicamente, haverá sempre um aperfeiçoamento possível, esse é o documento que foi sintetizado por esse esforço, que não foi um esforço de curta duração. Demandou muito tempo, demandou muito esforço. O colega Quileto foi até Lisboa, inclusive. Enfim, é todo um trabalho e é um documento razoável. E por ser razoável e porque eu também acho que deve servir de exemplo para as outras, principalmente agora, para as outras nações de língua portuguesa que compõem o Cialp, é uma boa iniciativa pensarmos assim, eu acho que nós devemos ter, assim, digamos, assumir essa responsabilidade e votar isso hoje. Bem, então, vamos entrar em regime de votação. Os colegas que acompanham o relator votam sim e nos procedimentos regulares. Então, vamos lá. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Espírito Santo? Ausente. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Não. Paraíba? Sim. Pernambuco? Abstenção. Piauí? Abstenção. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Não. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Abstenção. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por maioria, com três votos não, três abstenções, seis ausências. Então, temos votos sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Votos sim. Então, aprovado por maioria, cumprimento o colega Eduardo Quileto pela condução do trabalho, enfim, pelo esforço realizado para a elaboração desse primeiro acordo de ajuste de harmonização para registro nos dois países. Suas considerações, Eduardo? Eu quero agradecer a todos, inclusive e principalmente aos colegas que votaram não e os que também se abstiveram, porque nos faz, nas próximas caminhadas, ser mais incisivo, ser melhor naquilo que a gente acredita que é o correto. Então, quero agradecer aos votos sim e a todos os outros também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Então, vamos lá. Podemos ir adiante na ordem do dia? 5.4. Projeto de modificação da resolução número 26 do CalBR, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal. Origem, Comissão de Ensino e Formação. Colega Eduardo. Bom, essa é uma questão, inclusive, que já veio para o pleno desse conselho, e o pleno solicitou que nós fizéssemos uma melhor reflexão sobre essa questão do registro definitivo, ou, desculpa, do registro de ter restrição ou de não ter restrição. Quer dizer, você não tem o registro pleno, o exercício profissional pleno ou o exercício profissional com restrição. Isso é uma questão que vinha acumulando uma série de processos de estrangeiros, porque, pela resolução anterior, existia uma linha no artigo 3º, se eu não me engano, isso, da resolução 26, que falava respeitadas as restrições estabelecidas pelo CalBR. Então, isso, os caos, o EF, eles consideravam que significava que eles poderiam haver restrições no registro dos arquitetos e estrangeiros, e, por consequente, nos brasileiros, porque a gente não pode fazer de forma diferente e analisar os processos de forma diferenciada. Aí nós trouxemos isso para a comissão, nós tínhamos vários processos para nós despacharmos e nós não conseguimos, porque processo ia, processo vinha, processo ia, processo vinha, e, na própria comissão, nós não tínhamos um esclarecimento sobre essa questão das restrições. Enfim, trouxemos essa discussão, porque, inclusive, foi a solicitação do pleno, algum tempo atrás, e eu quero primeiro me desculpar perante meus colegas da comissão, porque eu fui um pouco incisivo na defesa da nossa atribuição ser plena, de não haver, de forma alguma, restrição, como existia também, de forma incisiva, de colegas nossos que queriam que houvesse as restrições. Então, peço desculpa pela forma incisiva, às vezes foi um pouco duro, mas, enfim, nós, no final das contas, chegamos em um acordo, depois de muita discussão, e a nossa, a deliberação nossa foi para que não houvesse nenhuma restrição, quer dizer, o nosso exercício é pleno. E, para isso, nós temos que mudar a resolução 26. E aí nós trouxemos para esse pleno agora a alteração dessa resolução 26, para que os colegas possam aprová-las, enfim. Eu vou ler, vou iniciar a leitura e as dúvidas, por favor, os destaques necessários. Então, essa resolução, ela altera a resolução número 26, que trata do registro de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros, portadores de visto permanente, diplomado por instituição de ensino estrangeiros, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Instituto Federal, KUF e da Outras Providências. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do KUBR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso II, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, enfim, aquilo que nós já sabíamos, não vou ficar repetindo, e do Regimento Geral aprovado, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 22, realizada no dia 5 e 6 de setembro de 2013. Resolve, artigo 1º, na resolução KUBR, nº 26, de 6 de junho de 2012, são revogadas as linhas C, I, D e I do parágrafo 1º do artigo 4º e o parágrafo 2º do artigo 5º. Artigo 2º, os artigos 3º e 5º e o anexo 1º da resolução KUBR, nº 26, de 6 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, artigo 3º, as atividades, atribuições e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas referidos nessa resolução são aquelas definidas na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nas resoluções do KUBR, que tratam da matéria. Então, nós excluímos a continuidade desse artigo que comentava respeitadas as restrições estabelecidas pelo KUBR. Então, passa a não haver mais restrição. Artigo 5º, apresentado o requerimento de registro devidamente instruído, o KUF deverá conferir os documentos e informações inseridos pelo interessado em campos específicos no CICAL que deverão seguir a relação descrita no anexo 1. Parágrafo 1º, após conferência e aceite os documentos e informações, o processo eletrônico deverá ser encaminhado para análise e apreciação da Comissão de Ensino e Informação do KUF ou, na falta desta, sucessivamente, da Comissão com competência para a matéria ou do plenário e, posterior, a modulação da Comissão de Ensino e Informação do KUF. Aí vem o anexo 1, que é o preenchimento, aquela tabela que faz as correlações, já não existirá mais. Artigo 3º, o texto da resolução, KUBR, nº 26, de 6 de junho de 2012, consolidado com as alterações de que traça a resolução, será publicado no sítio eletrônico do KUBR, na internet. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação. Em discussão. Em discussão. Desculpa, inscrições. Pode me escrever, por favor. Colega Heitor. Bom, na verdade, esse assunto já foi bastante discutido na comissão, mas ele não está totalmente pacificado. Eu votei favorável com o colega Aquileto e colega Dófima, mas deixei claro que iria colocar uma outra posição aqui para o plenário. Exatamente, para não ter dúvida com relação a essa questão. E me parece que a comissão ainda continua dividida. Das três possibilidades que eu consigo visualizar, decorrente de uma solicitação de registro de diplomados no exterior, essas três possibilidades têm três posições dentro da comissão. Quais seriam? Ao solicitar o registro, esse solicitante, ele pode ter o seu registro concedido plenamente, ele pode ter o seu registro concedido de forma parcial, que é tal de solicitação, e ele pode ter negado o registro. Negado o registro. Bom, para colocar a minha posição, eu listei três propostos, três princípios que eu acho que são fundamentais nessa questão. Primeiro o seguinte, o diplomado em instituição estrangeira, ele deve ter o mesmo tratamento do que o diplomado em instituição brasileira. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o profissional, quer seja brasileiro, quer ser estrangeiro, quer seja diplomado no Brasil ou no exterior, ele deve ter uma competência única de caráter nacional, na arquitetura, no urbanismo, no paisagismo e no patrimônio. Terceiro, a academia, ela tem a sua autonomia ligada à formação e ao fornecimento de um diploma de bacharel. Ponto final. O conselho tem a sua autonomia relacionada com responsabilidade na prática profissional, principalmente na sua fiscalização, e concede o registro a esse profissional. Esse registro, ele gera um título. Sem um registro, não se pode falar em arquiteto urbanista. Quem titula um profissional diplomado é o conselho. Ao conceder o título, ele automaticamente autoriza esse solicitante, ao exercício, obviamente, da arquitetura urbanista, de acordo com o artigo 5º da nossa lei, com todas as atribuições, atividades e campos de atuação, de acordo com o artigo 2º da nossa lei, que estão relacionados às diretrizes nacionais curriculares, de acordo também com o artigo 3º da lei. Com isso, vou só concluir. Com isso, eu acho que o conselho tem uma grande responsabilidade ao conceder esse título. E se os arquitetos brasileiros, formados no Brasil, eles estão obrigados a cumprir todas as determinações legais, nós não podemos conceder esse título ao formado no exterior, quando ele se apresenta para esse conselho, de forma de não apresentar uma formação de acordo com esses requisitos legais, que automaticamente vai gerar lacuna no exercício profissional. Então, a meu ver, a gente, ao separar com essas situações, deve negar esse registro. Certo, mas eu não entendo. De fato, pode negar. Pode conceder ou negar. Mas o colega Heitor está defendendo que também possa conceder com restrições, é isso? Não. Não, não. Então, está. Tudo bem, tudo bem. Quando ele tem problema algum, automaticamente, apresenta a documentação e não tem problema nenhum, ok. Quando ele tem problema, nega. É negar, exatamente. Mas, pelo que eu entendi da resolução, ela mantém essa prerrogativa no caos de conceder ou negar. Mas, está se retirando a possibilidade de conceder com restrições. Então, ou o conselho for um arquiteto urbanista pleno, já que somos um conselho uniprofissional, concede. Se não tiver habilitado para tanto, quer dizer, no caso do estrangeiro, se o diploma dele não foi revalidado em uma instituição nacional, autorizada para isso e tal, ele naturalmente tem negado. É isso, não é? Mas ele retira toda aquela parte de análise por parte do conselho e já admite automaticamente a revalidação. E me parece que, historicamente, esses processos, eles não são unificados. São feitos por pessoas dentro das universidades e que têm critérios totalmente distintos. E a gente tem recebido processos com problema. Então, o colega defende que o CAL faça a revisão. Não, defendo que se mantenha o procedimento que estava sendo feito anteriormente. E anteriormente tinha uma tabela onde se referiu de uma avaliação curricular, que eu acho que deve se manter, não só para o estrangeiro, como para o brasileiro. Dessa forma, o conselho não vai ter nenhum instrumento de interferência no ensino. E, automaticamente, toda atuação profissional, não tem como a gente fazer esse tipo de avaliação. Antes, tinha a tabela e se dava o registro a partir e fazendo a restrição. Eu acho que tem que fazer a avaliação e, se não está em conformidade com a legislação, se nega. Obrigado, Heitor, pelo esclarecimento. Colega Saad. A minha intervenção é no sentido de reforçar a posição do Heitor. Eu compreendo o que acontece na comissão, as pressões que recebem. Cumprindo até que há situações diferenciadas. Mas eu queria dizer que, pelo início, o arquiteto que vem do exterior é uma coisa, o arquiteto que está se formando aqui é outra coisa. Melhoria do ensino no Brasil, nós estamos tentando, através de ações junto ao MEC, junto ao Conselho de Educação, estamos nos reunindo, temos seminários, eu mesmo acompanho o do Rio de Janeiro. Isso é uma atividade. A outra é o que se passa com arquitetos que vêm de fora. Essa diversidade, ela não vai ser nunca resolvida. Arquitetos do mundo inteiro que vieram aqui pedir registro, eles vão ser sempre muito diferenciados. E isso nós não vamos resolver. E as restrições, elas são uma prática internacional. Internacional. E aí não são nem restrições. No meu caso, por exemplo, o processo que eu vivi, dizia o que eu podia fazer, e não o que eu não podia. Dizia o que eu podia fazer. Era mais objetivo, e que, na verdade, tinha muito mais a ver com o meu visto de trabalho do que com o documento de arquitetura. O visto de trabalho era sobre determinada coisa, então ele me permitia que eu fizesse aquilo especificamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esta situação dos estrangeiros não vai melhorar. Nós vamos apenas ser obrigados a negar. Porque as diretrizes curriculares brasileiras, sobretudo o que consta na 21, dificilmente a gente vai conseguir arquitetos que possam fazer aquilo tudo que está ali. Então, na verdade, a rigor teríamos que negar. Quase todos. ou então estabelecer, aí sim, restrições temporárias para o cara poder fazer cursos e ter estágio, para poder chegar a ter o nível que as nossas diretrizes exigiam. O que eu quero dizer, por outro lado, é o seguinte, claro, a maioria dos cursos brasileiros é deficiente, e aí seria um contrassenso a gente aceitar o curso brasileiro e não aceitar, por exemplo, os cursos ingleses ou os cursos espanhóis. Eu compreendo isso. Só que a nossa responsabilidade não é sobre os cursos espanhóis, é sobre os cursos brasileiros. Isso a gente tem que mudar, ou seja, se os cursos brasileiros são ruins, a gente é corresponsável. Então, por isso é que a gente é obrigado a aceitar os brasileiros. Também a lei nos obriga. Agora, a lei com relação aos estrangeiros não nos obriga. A lei não nos obriga. Ou seja, se nos obriga hoje a aceitar os arquitetos brasileiros, todos eles como iguais, os estrangeiros não. Então, e mais, eu queria dizer também outro aspecto, e a questão da revalidação. A revalidação, eu fui da Comissão de Educação do CRE-RJ, convivi com os caras das outras comissões, convivi com o pessoal do CONFIA, inclusive com o Geraldine. A revalidação hoje é um saco de gatos, com todo respeito. Ou seja, cada um atira para um lado, cada um diz o que pensa. Enquanto a gente não tiver uma revalidação de comum acordo, pelo menos comum acordo entre as instituições de ensino, posso usar o meu segundo tempo emendando? Bom, se os que estão inscritos concordam, então vamos ouvir pela ordem. Então, eu já reescrevo. Eu já reescrevo. Muito obrigado. Colega Napoleão, colega Chico. Olha, eu acho que a nossa responsabilidade aqui, ela deve, ela tem por obrigação nossa extrapolarmos os nossos ressentimentos, as nossas experiências pessoais negativas, e considerar a coisa o mais possível, o mais possível com imparcialidade. Com imparcialidade. Por mais que eu tenha críticas às instituições de ensino desse país, da nossa categoria profissional e de outras, e outras instituições, nós temos que respeitar as regras que estão estabelecidas pelas normas e pelas leis do país, para que nós também sejamos respeitados. Sejamos respeitados. A norma diz, a lei brasileira diz, que a revalidação é feita por uma instituição de ensino credenciada para tal. E se é assim, é assim que deve ser cumprida. Se nós respeitarmos essa norma, as nossas normas também serão respeitadas. Eu estou falando isso em função de acontecimentos que todos presenciaram nesse país, acontecimentos políticos nacionais que envolvem outras profissões regulamentadas. Então, é nesse sentido, que, embora a gente possa até estar contrariado em relação a essa situação, nós temos que ir por esse rumo, porque esse é o rumo possível. Então, nesse sentido, acho que a resolução é sábia. É evidente que o Conselho não pode apenas, digamos assim, ter um papel burocrático de carimbar uma determinação que vem da universidade. Ele pode ter o olhar crítico, mas ele devolve, então, a crítica à instituição que revalidou. Mas o direito do indivíduo, do cidadão, seja ele brasileiro nato, seja ele de outro país, nós temos que considerar, porque esse é um direito que diz respeito a uma condição de um indivíduo, de uma pessoa. Quer dizer, ali, estrangeiro ou não, é uma pessoa. E é um colega arquiteto, por sinal. Então, nós não podemos pensar dessa maneira. Eu não estou preocupado, porque não é a minha obrigação, e seria desrespeitoso, ficar aqui preocupado com reserva de mercado para os nacionais. Não é essa a nossa função. Pode ser a do sindicato, pode ser de uma corporação, qualquer que seja ela, mas não de um conselho que regulamenta a profissão. Então, eu acho que é seguir a lei, cumprir a lei, e termos também respeito pelas nossas regras e nossas resoluções. Eu creio que é por aí. Se há crítica a ser feita, que se faça a instituição que revalidou aquele caso. São os casos omissos. São os casos que ferem a regra. Lógico que nosso papel também é de fiscalizar e de colaborar nesse sentido. Obrigado, colega Napoleão. Pela ordem, colega Francisco, depois Saad, depois Fernando Costa. Eu me sinto no dever de fazer um depoimento, que é basicamente um testemunho, diante da condição que eu vivi por muitos anos de membro e presidente de comissão de revalidação do diploma da UFPB. E também da experiência que tive como coordenador da comissão de atribuições profissionais do CREA da Paraíba, que seria mais ou menos a correspondência àquela comissão da academia. Eu vivi os dois momentos, o primeiro por muito mais tempo, mas o segundo por pelo menos três anos. E eu posso assegurar que o funcionamento da primeira é inteiramente diferente do funcionamento da segunda. A segunda, eu já declarei mais de uma vez, que considero uma excrescência, uma exorbitância da legislação e da prática do CONFER e dos CREA, porque ela é inteiramente descabida. Tanto porque a lei não prevê em nenhum momento o exame de uma revalidação feita por uma universidade pelos CREA, como também pelo fato de que os CREA, talvez principalmente por isso, não disporem de condições de recursos humanos para fazer isso. Os professores estão nas instituições de ensino. O fato de que vários conselheiros, tanto no CREA como aqui, serem professores, isso não os coloca aqui na condição de professores, mas de conselheiros. Na universidade, o professor trabalha lá em seu ofício, atuando como professor, o que inclui a análise de diplomas. Na minha experiência na Universidade Federal da Paraíba, eu pude verificar inúmeras situações de como essa análise é criteriosa, porque ela segue uma lei federal, LBB, que determina esse procedimento, que se estende por meses, às vezes por anos, e que a síntese desse processo, o documento que emana dela, nem sempre tem os detalhes que chegam ao conselheiro, seja no CREA, seja aqui no CAL. Por exemplo, quando a comissão examina, quando a comissão faz o cotejamento dos conteúdos curriculares na instituição de origem, naquela brasileira, e identifica alguma lacuna, ela dispõe de vários meios para ver preenchidas aquelas lacunas, quando não entende que é impossível preenchê-las e aí indefere o pedido, negando a revalidação. Nós dispomos, por exemplo, da determinação de cumprir disciplinas adicionais, de realizar trabalhos acadêmicos adicionais e até de realizar provas. Eu vivi situações como essa na Paraíba, de tal modo que, atendidos às exigências, que são definidas pelas lacunas constatadas, a comissão declara a revalidação do diploma, que é a posição de uma certificação no próprio diploma do interessado. É isso que vai para o conselho. O conselho não fica ao par do que gerou aquela revalidação. Ele até recebe, porque ele exige indevidamente, a meu ver, o conjunto de conteúdos curriculares das disciplinas, mas ele não sabe o que a universidade fez para complementar o estudo daquele interessado. Portanto, o conselho fazer uma coisa que foi feita já pela universidade, feita bem pela universidade, é absolutamente impróprio, além de inútil, porque não se vale dos meios e das condições para fazer uma revalidação adequada. Portanto, para concluir, presidente, eu digo que, além de indevida e ilegal, é absolutamente inútil. É um retrabalho que põe em xeque um trabalho feito por quem de direito e que só atrapalha e não ajuda. Obrigado. O colega Saad, depois o colega Fernando Costa. Eu tenho certeza que essa experiência é uma experiência presente em algumas das instituições de revalidação. A experiência, eu até conheço algumas, até já dei cursos para completar, complementar formação de estrangeiros. a questão é que essa não é a totalidade ou não é nem a maioria, eu acho, das instituições. E digo mais, este tipo de atividade não tem prioridade, não é dada a ela uma sistemática dentro das escolas que são revalidadoras que caberia ter. Essa é a minha experiência. Acho que tem, sim, gente séria, professores que se dedicam, que se importam, mas há também e o resultado a gente via nas comissões de educação, eram sofríveis. E mais do que nunca, sofríveis ou não, eram díspares. Havia critérios diferenciados que poderiam que poderiam premiar um aqui e esse mesmo um poderia ser punido no outro critério. Então, para nós, no caso dos estrangeiros, especificamente no caso dos estrangeiros, eu entendo que a gente deve poder fazer restrições. Eu acho que no caso dos brasileiros, não, mas nos casos estrangeiros, sim. e digo mais, acho que essas restrições, elas muitas vezes vêm já indicadas na própria análise de revalidação. É uma revalidação com restrições. Então, eu entendo que, sobretudo, nesse período, temporariamente, nesse período em que a gente está organizando a nossa relação com o MEC e a nossa relação com as instituições de ensino, eu acho que a gente deve preservar a nossa, o que a lei nos permite. Não estou aqui querendo que a gente entre em seara alheia, mas estritamente o que a gente acha que é correto fazer. E digo mais, eu acho que foi pelo fato de alguns conselhos terem feito, especificamente o Conselho de Medicina. Na minha avaliação e na avaliação de muitos médicos que têm se reunido junto com o Lusco lá no Rio de Janeiro, que eles têm, o Sindicato dos Médicos reconhece isso, eles negligenciaram a discussão do ensino. O Conselho negligenciou, o Conselho de Medicina negligenciou a discussão do ensino. E hoje está não só essa discussão como várias outras de interesse da sociedade. E foi o distanciamento do Conselho da Sociedade, o distanciamento do Conselho das Condições de Ensino, que levou a essa situação embaraçosa que os médicos estão passando hoje. Obrigado. Obrigado, colega Saad, pela ordem, colega Fernando Costa. Presidente, assim como o Chico, eu tenho uma experiência de revalidação do diploma, atualmente eu estou presidindo a Comissão de Revalidação do Diploma da UFRN, inclusive estava aqui em alguns momentos adiantando o parecer de um português, brasileiro português que formou-se em Portugal e está pedindo revalidação do diploma e tenho essa preocupação. Geralmente, o processo dele demora no mínimo seis meses dentro da universidade e a gente, dedicando muito o esforço da gente para tentar cumprir as etapas. Eu acredito que todo esse problema que a gente levanta aqui só vai ser resolvido quando a gente tiver essa uniformidade de análise. E essa uniformidade tem que ser buscada por a gente do CAL, porque o próprio MEC é impossível o MEC gerir isso, não tem conseguido gerir isso. A Andifes, que é a entidade que reúne os reitores das federais, foi pressionada pelo ministro para resolver o problema dos portugueses, convocou as instituições de ensino que revalidam o diploma e está sendo feito um convênio que, não para acabar com a revalidação, mas para facilitar de que forma a Universidade X de Portugal vai ser revalidada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, todos os diplomas. Então, quando chegar um egresso de lá, que é o Brasil, esse vai se dirigir a Natal para poder revalidar seu diploma e lá a gente já vai ter todo o procedimento feito e isso vai agilizar, mas não deixa de analisar o diploma do cara. A gente já vai ter até as provas prontas para saber o que eles deverão fazer, aqueles egressos, aquele curso. Então, esse tipo de procedimento para agilização da revalidação, eu acho que é o adicional que o CAL pode oferecer nesse processo. Agora, eu acredito que a gente reconhecer, registrar um profissional formado no exterior concedendo atribuições, algumas atribuições apenas, é um problema que a gente vai estar tentando evitar. Ou seja, teríamos, nesse caso, profissionais, isso que já se falou diversas vezes aqui, de diversas qualidades. ou a gente registra ou não registra, a minha opinião é essa. Agora, deixar de fazer essa análise, eu fiquei um pouco preocupado. Saber como é que essa revalidação está sendo feita na instituição, a gente poderia, pelo menos, solicitar o processo de revalidação, cópia do processo de revalidação na instituição, que a gente tem conhecimento do que está sendo feito lá. Aos arquitetos que estão solicitando revalidação na UFRN, eu estou, inclusive, orientando o que eles peçam ao final da UFRN, cópia desse processo para anexar a solicitação de registro do carro. Porque com esse processo, com a análise que a gente está fazendo lá, que é a mesma, aquela mesma tabela que aprovamos aqui de análise, facilita no carro, já foi analisado com a mesma tabela nossa. Se a gente implanta isso em todas, que são poucas, não são tantas instituições que fazem isso, são somente as federais, agora abriu para as públicas, algumas públicas, as estaduais de São Paulo, a Unicamp está fazendo, então a lei incorporou as públicas estaduais também, algumas públicas estaduais, mas só as públicas. Então, eu acho que essa aproximação é possível, acho que a gente tem que buscar isso na Comissão de Ensino, buscar essa uniformização, e, eu também concordo que a gente não pode registrar aos pedaços, mas, fico preocupado com parar de olhar essa revalidação. Obrigado, Fernando. Colega Heitor, na sequência, e o colega Anderson. Vai não é seu? Bom, Ah, desculpe, desculpe, perdão, é que eu tinha dito que eu ia devolver ao relator, porque já tem um bloco de pessoas que se manifestaram para ele poder comentar, então, em seguida, colega Heitor e colega Anderson, está bem? Desculpe, viu, Eduardo? Eu vou aproveitar pelo colega Fernando, as contribuições são sempre muito importantes. Fernando, está no plano de ação da SEF, já esse semestre o colega está sendo incumbido, o Geraldine, de conversar com as diversas IES, afinal, que de contas, ele que é o interlocutor, para essa tabela ser implantada em todas as IES de revalidação. E, segundo, o colega Geraldine, está sendo muito bem feito. Estão gostando disso, as de São Paulo, por exemplo, quase todas foram sanadas já. Então, há um processo que está na mão do colega Geraldine para que se implante toda essa tabela que nós utilizávamos antes. Quanto a... Paralelamente, já está no plano de ação para 2014, a SEF trabalhar agora com os projetos políticos pedagógicos, passar a olhar o projeto e analisar como é que está esse projeto pedagógico de todas as IES cadastradas. Eu acho que essas duas essas duas ações são ações que nós vamos começar a perceber se efetivamente elas estão cumprindo as diretrizes curriculares e as brasileiras estão cumprindo as diretrizes curriculares. Enfim, eu acho que as colocações foram boas no sentido da SEF trabalhar, mas eu insisto ainda que a questão que está sendo colocada principal aqui é a questão de dar atribuição plena ou não dar atribuição plena. E é... Enfim, é importante, eu acredito, que se não não dá para a gente trabalhar o estrangeiro diferente do brasileiro. Quer dizer, nós temos que trabalhar da mesma forma ambos, se for para dar restrição, tem que dar restrição para todos. Como a minha posição firme, convicta, é que não exista restrição, quer dizer, você se forma pleno e exerce a profissão plena ou não exerce a profissão, então, a nossa posição é bem clara em cima dessa questão. Então, por isso, nós tivemos que fazer essa resolução para que elimine a questão das restrições. Obrigado, Eduardo. O colega Heitor. Bom, eu vou só esclarecer algumas questões. o primeiro é o seguinte, eu deixei claro que, na minha visão, o estrangeiro deve ter o mesmo tratamento do brasileiro, formado em instituições estrangeiras, mesmo brasileiro. Segundo, não quis dizer que, assim, desqualificar as revalidações que são feitas nas universidades que hoje em dia fazem a revalidação. O que eu falei claramente aqui, é bom que fique assim, não coloquem palavras na minha boca, é que existem, de fato, de fato, critérios diferenciados. Isso aí é fato. Reconhecido, inclusive, por uma colega que faz revalidação na Universidade Federal de Alagoas. Eles estão tentando uniformizar procedimentos para que exista critério único nacional exatamente de finalização desses processos. Isso é fato. A outra questão que eu acho que é fundamental é que a gente não deve, se a gente considera que essa análise serve para o formado no país e formado no estrangeiro, é que para que serve todo esse esforço que está sendo feito de cadastramento das escolas com seus currículos e projetos pedagógicos. A gente vai ter que analisar isso. E se a gente já faz essa análise, acho que essa análise é fundamental. Não significa refazer um trabalho de revalidação. Significa que o Conselho vai ter um quadro nacional de todas as instituições de como ser montado para poder fazer as gestões de melhoria do ensino nacional. Exatamente por isso, acho que é fundamental manter toda aquela sistemática que está sendo feita anteriormente. E, objetivamente, então, qual seria a minha proposta? É de manter exatamente a resolução anterior e se eliminando aquela parte do parágrafo que possibilitava a concessão do registro com restrição. Elimina aquela parte e o resto eu acho que pode ser mantido. Colega Anderson, e não temos mais inscritos. Ah, colega Gilmar. Colega Anderson, pela ordem. Senhor presidente, veja bem, eu acompanhei aqui as discussões e me parecem todas elas com preocupações importantes com relação a essa questão da atribuição. Nós estamos, me parece, com uma crise de convencimento e de entendimento sobre atribuições plenas ou não. De outro lado, eu percebo convicções claras e objetivas, já também, inclusive, tomada por esse conselho de que as atribuições são plenas. O fato é o seguinte, nós estamos com um problema objetivo na mão. Me parece que nós estamos fazendo um trabalho do qual não é o nosso. Nós podemos até entender que esse trabalho poderá ser nosso. E aí, abrimos a discussão e evitarmos esforços para que a gente consiga que esse trabalho seja nosso. Se entendermos assim. Mas me parece que hoje, do ponto de vista legal, esse trabalho não é nosso. Nós estamos trazendo para o nosso colo um problema que não é nosso. Nós estamos estabelecendo um procedimento do qual, por lei, outro organismo dessa federação está autorizado a fazer, que são as universidades e o pior, se formos rever o trabalho da universidade, pouco podemos, por determinação legal, modificá-lo. Agora, o que nós talvez pudéssemos fazer é estabelecer uma metodologia de análise dos currículos dos colegas estrangeiros e irmos discutir isso com o MEC, junto com as universidades, para que adotem aquela opinião que nós achamos que seria mais adequada. Como, por exemplo, eu ouço dizer aqui nas tabelas da avaliação dos currículos, por que nós não mandamos essas tabelas, não trabalhamos para que as universidades utilizem essas tabelas na sua análise se o problema está no critério que as universidades estão utilizando para a análise? Porque, do contrário, só tem um caminho, nós vamos ter que ir atrás do Congresso Nacional e estabelecer que a norma nos dê esse direito a fazer. Nós estamos chovendo no molhado, em que, pese que a discussão é interessante, é importante, mas nós temos um problema objetivo para resolver, que me parece que nós estamos trabalhando de uma forma do qual nós não estamos autorizados a fazer. Então, vamos ser objetivos na situação. Se não, não somos autorizados a fazer, vamos lidar com essa situação e se nós queremos sermos autorizados a fazer, então nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora, não dá para fingir que não há uma norma que não nos autoriza a fazer, autoriza outro organismo da federação. Obrigado, Anderson. Colega Gilmar. É só um esclarecimento, Quileto. Eu não consegui perceber ali onde vocês fizeram as alterações aí, nos incisos do artigo, onde que dá a garantia de que realmente só vai se aceitar se tiver 100% ou não, que não vai se aceitar com restrições. Onde que está? Porque eu não consegui ver vocês alterando. Era bom se você tiver o original. A resolução 26. É, pega a resolução 26. Eu vi lá, vocês estão tirando o C, D, mas... Isso, porque dá para perceber onde é que está. Na realidade, a restrição de mais está no artigo 3º, só no artigo 3º. O artigo 3º original... Sim. Você tem... Pode abrir aí. Não, aí respeitadas as restrições, está preciso... Isso. Mas esse você não está mexendo. Não, estamos tirando. Ele está eliminando. Ele pode colocar o artigo 3º. O artigo 3º. Onde que está na resolução lá? Está lá. O artigo 3º está lá escrito. Respeitadas as restrições... O terceiro original. Certo. O terceiro nosso, volta por gentileza... Você está trocando por isso aqui. Exatamente. Tico 3º. As atividades, atribuições e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas referidos nessa resolução são aqueles definidos na lei e nas resoluções do CAU-BR. Está ok. Entendi. Obrigado. Bem, não há mais inscritos aqui. Tem alguma consideração final para podermos consultar ao plenário e passar a votação? Não, não. Eu acho que não, eu estou esclarecido. Acho que eu não. A plenária está esclarecida. Já houve um debate bom e profico. Eu acho que... Então, pergunto aos colegas. Podemos passar a votação? Podemos? Então, vamos lá. Acho que acompanha o voto do relator. Sim. E etc. O que está em votação? Tem a proposta... A resolução. Não, porque tem uma proposta colocada na mesa pelo... Desculpe. Vamos lá. Desculpe, qual é a proposta? A proposta é de manter a resolução original, exceto aquele final do parágrafo terceiro, eliminando aquela possibilidade de restrição. Então, a sua proposta... Ela mantém as análises dos quadros, mantém os quadros, mantém a análise dos quadros, etc. Só não permite a concessão do registro... Então, vamos ver o que que na sua proposta elimina. Eliminaria o artigo primeiro desta resolução, desse projeto de resolução? Sim. Não, é... Manteria integralmente a proposta original, só com a retirada daquela finalização do artigo terceiro. É uma outra proposta. Então, o colega... Estou invertendo o raciocínio. É... 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 Só ajuda aqui. É... Veja só. É porque não... É... Não, mas... Seria... É... Anudo... Retira o que está marcado ali. Pronto, mantém todo o procedimento que está sendo feito até hoje. Então, seria outra resolução com o artigo apenas, removendo aquilo ali. Bom, acho que é possível de entender, não tem problema. Colega relator... É... Acolhe ou... Não. Não, e quero defender o porquê não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, encaminhamentos. Temos dois encaminhamentos aqui. Então, vamos... Vamos proceder. Depois eu faço uma consulta por contraste, está bem? Por contraste, para depois o que remanescer, aí nós fazemos a votação nominal, está bem? Como nós temos feito normalmente. Então, o encaminhamento do colega Eduardo e o encaminhamento do colega Heitor. O colega Heitor, quer fazer o seu encaminhamento primeiro? Bom, pode ser, sim. Então, vamos lá. Eu acho que já está esclarecido. Essa proposição, a gente mantém todos os procedimentos que têm sido feitos ao longo de todo esse processo, esse tempo de duração do Conselho. Feito todas as análises curriculares, preenchimento de todos aqueles quadros, e que atualmente existe essa dúvida se, ao se constatar inconformidade ou lacuna na formação, os casos ficaram na dúvida se deveriam conceder esse registro de forma plena ou de forma com restrição. Então, eu acho que deve ser de forma plena. E, para resolver isso, bastaria simplesmente retirar esse trecho da redação do artigo 3º e se manteria a resolução original. Então, é isso. Colega Eduardo, para o seu encaminhamento pela manutenção do texto original. Não, pela não manutenção do texto... Não, não, do texto que nós estamos discutindo, a resolução que nós estamos discutindo. Tá. Se nós ficarmos somente tirando as restrições, da forma que o colega Heitor está colocando, nós vamos ter que preencher a bendita planilha. Ao preencher essa bendita planilha nos CAU-UFs, a planilha vai constatar, opa, parece que ele não fez topografia. Se não fez topografia, o CAU-UF vai ter que mandar para nós, para o CAU-BR, e o CAU-BR vai ter que negar o registro dele. E o CAU-BR não pode negar o registro dele, porque achou uma coisa vaga, uma lacuna dentro daquela tabela, porque isso não é atribuição do CAU-BR fazer, é atribuição da IES. Da IES, revalidação de diploma, é uma atribuição da IES. No momento que eu, se eu negar, estou sendo dentro de um processo, eu nego isso. e isso volta para lá, o profissional vai entrar com um processo em cima do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nós não temos atribuição para negar a revalidação de diploma, para rever a revalidação de diploma. Então, vai ser um processo, vai, processo, vem. Nós vamos ter que ficar, a assessoria jurídica vai ter que ficar respondendo milhões de processos de uma coisa que não é nossa, a atribuição não é nossa. Da forma que o colega Heitor está colocando, somente tirar a restrição. A proposta do colega Fernando Costa de ficar com a tabela é nós termos exatamente essa proposta da resolução que está vindo para cá, nossa, que a gente está colocando para debate, mas o colega Fernando quer que coloque a tabela não com o objetivo de restringir ou não, só de nós olharmos, opa, estava com um problema aqui, então vamos fazer uma gestão naquela IES, mas nós não podemos negar o registro por causa disso. Nós não podemos negar porque a atribuição de revalidação é da IES, nós estamos, nós estamos fazendo coisas fora da nossa, a atribuição da nossa lei. Então, eu, né, fico preocupado se nós, né, somente tirarmos da 26, somente a questão da restrição. Vai a carretário, que eu volto a dizer, em processos que vão, processos que vêm, e quando esses processos vierem, nós negarmos, os arquitetos estrangeiros entrarão com o processo um atrás do outro, em cima do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque é um, vai ser um direito deles. E nós vamos perder todos. Todos. Bem, se ficou bem entendido, vamos fazer uma votação aqui por contraste primeiro, para depois fazer a chamada nominal. Então, eu vou pedir primeiro, como regularmente, primeiro, vou perguntar aos colegas que acompanham a proposta do colega Heitor. que se manifestem levantando o braço. Proposta do colega Heitor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os colegas que acompanham a proposta original do relator, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, aprovada, aprovada a votação da matéria que foi discutida, com as informações todas prestadas. Podemos, então, passar a chamada nominal por Estado? Alguma dúvida ainda? Então, vamos lá. Então, em votação, a proposta de resolução que altera a resolução do CAU-BR, número 26. Acre? Sim. Alagoas? Não. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Não. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Abstenção. Rio Grande do Norte? Não. Rondônia? Não. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Abstenção. Sergipe? Sim. São Paulo? Ausente. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado com um, dois, três, quatro, cinco votos não, aprovado por maioria e duas abstenções. Alguma consideração adicional? Agradeço mais uma vez a todos a compreensão. Acredito que agora, esses processos que estão aqui encalhados, presos, deverão, vamos começar a trabalhar neles para que no final do ano esteja tudo limpinho e a próxima gestão aí da comissão possa pegar saneado essa questão. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Para esclarecimento, foram 16 votos sim. E abstenções também? Abstenções, duas. Ausências? Abstenções, duas, quatro. Bem, vamos lá, vamos adiante. Eu consulto o plenário, se nós podemos, são 5h15, se nós podemos estender a reunião até as 18h30, estender mais 30 minutos, além do prazo previsto, pode ser? Se tivermos quórum até lá, pode ser? Então, vamos lá. Os conselheiros vão sair antes desse período. Sim, se tivermos quórum até lá, naturalmente, entre 18h e 18h30, porque a reunião foi convocada até as 18h. Bom, é só pedindo licença ao conselho, eu vou ter que sair, porque agora temos reunião no SEAL, no Rio, sábado e domingo, eu tenho que sair, então eu peço desculpas a todos por não estar até o final, e agradecer mais uma vez pelo empenho do voto nessas duas resoluções que nós propusemos para o pleno. Muito obrigado. Obrigado, colega Eduardo. Nos veremos lá na reunião do SEAL, então. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui de inversão do ponto de pauta. Tem um processo 5.8, que está de origem da Comissão de Organização, que modifica também uma deliberação plenária, que eu julgo ser extremamente importante para a Casa poder dar andamento nas questões administrativas, e eu consultaria a possibilidade de nós invertermos esse ponto de pauta, depois de nós ficarmos com 100 quórum, e, de fato, essa questão está se tornando cada vez mais insustentável, Sr. Presidente. Bom, eu consulto ao plenário aqui a proposta do colega Anderson, de inversão de pauta, de avaliarmos antes o item 5.8, e depois prosseguimos pela ordem. Pergunto especialmente aos colegas da Comissão de Exercício Profissional, de Relações Internacionais, que estavam previstos antes. Podemos fazer assim? Presidente, eu compreendo a preocupação do colega Anderson, mas também manifesto a minha, sobre tudo no que respeita ao projeto de resolução sobre os autorais, que está com o calendário já distribuído fora do CAU-BR, com prazo para recepção de contribuições pelos estaduais e pelas entidades, e é fundamental para nós que ele seja lido hoje. Até porque contamos com a presença do nosso consultor, o Leandro, que está ali desde cedo aguardando, eu pediria a compreensão do colega Anderson nesse sentido. Não, não. A do Francisco não. A do Francisco vai ser, a da CEP vai ser informada no geral para que possa ser votada na próxima plenária. Então, vamos lá, colega Anderson. Queria falar também. Colega Eduardo, Gilberto Beleza. Não, eu queria só enfatizar a importância da aprovação na plenária ainda de hoje, da tabela de honorários. Na realidade, ela, imagino que é basicamente uma aprovação por esse conselho, com todas as contribuições de todos os conselheiros, que é um resultado que tem repercussão muito grande no campo dos arquitetos. Isso, politicamente, é importante, não só para o conselho, mas para os arquitetos. Então, acho que seria um avanço grande a gente conseguir a aprovação ainda na plenária de hoje. Então, Anderson, em que pese a preocupação também da administração, o presidente é responsável pela administração e, de fato, esse assunto está nos atrapalhando um bocado, mas vamos tentar, vamos ver se... Porque esses itens a serem discutidos, eles são relativamente rápidos, porque, por exemplo, o 5.5 já foi distribuído há mais de 15 dias, num prazo bem maior, com a correspondência da presidência informando o assunto, o 5.6, que está testando em direito autoral, é a informação geral do assunto para a votação próxima. A questão da Cian é basicamente a aprovação da delegação, um informe e aprovação da delegação, e aí chegaremos lá, quer dizer, se formos ágeis, podemos conseguir. Vamos tentar, viu, Anderson, pode... O colega concorda em manter a relação? Presidente, eu só estou chamando a atenção para o fato, mas vamos lá. Sim, eu agradeço até, porque vem meio auxílio, mas eu... Vamos dizer, todos os pontos ali são importantes, inclusive, especialmente, esse daí também. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos em frente, para tentar chegar lá. Item 5.5, projeto de resolução que aprova a tabela de honorários de serviços de arquitetura, módulo 1, projeto arquitetônico de edificações, que tem por origem o CEAL e as comissões de exercício profissional e política profissional. Trata-se de, vamos dizer, encaminhamento previsto em lei, de proposta de tabela de honorários, e cabe ao CAU-BR aprová-lo para acolhê-la no escopo das normas do CAU-Brasil. Eu, como disse, distribuí com antecipação acima da normal, para os colegas, com um pequeno histórico. Houve, no primeiro momento de análise das duas comissões, a colocação de algumas preocupações que foram sanadas. Esse assunto deveria ter vindo a plenário em setembro, mas, justamente por essas dúvidas, foi remetido de volta à solicitação de algumas informações que foram prestadas, foi analisado na última reunião das comissões, e as duas comissões encaminharam favoravelmente a aprovação desse primeiro módulo com os compromissos anotados pelas entidades nacionais de arquitetura e urbanismo. Eu passo a palavra primeiro ao colega Francisco e, na sequência, para o colega César Dorfman. César? César está saindo? Não, está ali ainda. Vou pegar a mochila. Já vai embora? Pode fazer só o apresentador. Podem me inverter, então, Francisco? Uma informação sobre a Comissão de Política Profissional no que se refere à tabela de honorários. O que é que eu? Peguei no pulo. Como? Vamos ceder primeiro para o César, que ele já está com problema de voo. Sexta-feira em que o trânsito é ruim para o porto. Está em forma, hein, César? Vou defender que seja aprovada essa tabela. Nós tivemos um probleminha na primeira reunião em que se analisou a tabela, porque havia uma tendência na nossa comissão de que se pensasse em aprovar integralmente a tabela, concluindo urbanismo e paisagismo. E no momento que o modelo, por quem fez o manual de contratação, conseguiu um acordo com o Conselho de Entidades, em que esse acordo, havia um compromisso de que até o Congresso Nacional, vai ser em abril, em Fortaleza, fosse completado essa tabela, esse manual, nós voltamos atrás com o voto discordante na comissão e resolvemos que seria interessante aprovar de forma inseparada só a edificação, que é o que está pronto. Porque realmente a gente sente, conversando com os colegas, que existe uma ânsia de que essa tabela passe a vigir, que ela exista, até porque, embora para mim o essencial dessa tabela ser aprovada, é levantar o padrão nosso de cobrança de horários, mas também porque, em relação a prováveis demandas judiciais, os juízes vão usar a nossa tabela. Isso acontece em todos os países em que as tabelas são decretadas ou editadas pelos conselhos. Então, desculpem a pressa, estamos indo para o aeroporto, infelizmente, eu coloco aqui já de antemão meu voto favorável e pediria que essa plenária aprovasse, então, como está sendo proposto. Obrigado. Então, se o plenário acolher, eu já deixo registrado aqui o voto do Rio Grande do Sul. Ainda estamos na apresentação da matéria, em seguida entra em discussão o colega Francisco, depois o colega representante do SEAL. Obrigado, presidente. Eu faria um brevíssimo histórico do processo na comissão, não mais do que um minuto, para destacar para os colegas que não acompanharam mais de perto o trânsito dessa matéria na comissão. A comissão recebeu pela primeira vez uma proposta de manual, que era esse o nome que a tabela tinha na ocasião, em setembro de 2012. E, já naquela ocasião, a comissão de assistência profissional despertou muito entusiasmo em relação a aprovar essa matéria. Tanto que, naquela ocasião, exibiu, demonstrou e registrou uma manifestação clara pela aprovação da tabela, solicitando apenas os pequenos ajustes, que não chegavam a descaracterizá-la, e remeteu ao SEAL solicitando que procedesse esses ajustes. O nosso intuito inicial era de que, em poucos meses, essa tabela voltaria para a comissão para que ela recomendasse ao plenário a aprovação. Passaram alguns meses, vários meses, aliás, mas que, enfim, agora em agosto de 2013, o SEAL remeteu de volta a tabela para a comissão, e a comissão analisou, só que, naquela ocasião, manifestando preocupação com o fato de que a tabela não estava vindo completa, mas tratava, basicamente, de projeto arquitetônico de edificação, preferiu dialogar com as entidades no sentido de sugerir que a tabela fosse complementada para que, a partir daí, ela viesse para o plenário para a aprovação como um todo. Nessas discussões, chegou-se ao entendimento de que era possível, no curto prazo, complementar a tabela, de tal modo que as entidades reunidas no CBA firmaram um compromisso de, até fevereiro de 2014, complementar a tabela, que seria o módulo 2 e o módulo 3, e aí pediu que a comissão reexaminasse a matéria. Por conta disso, a comissão reexaminou a matéria e, levando em conta esse fato novo, que foi a reunião do CBA, com o compromisso firmado, emitiu a seguinte deliberação. A comissão de exercício profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Sérgio Calberre, reunida ordinariamente em Brasília, DF, na sede do Calberre, nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, no uso de suas atribuições, e, ao apreciar a matéria em comento, deliberou, por unanimidade, recomendar ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calberre, a aprovação do módulo 1, remuneração de projetos arquitetônicos e edificações, do Manual de Contratação de Serviços Profissionais, elaborado pelas entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, componentes do CEL, considerando que as referidas entidades, em reunião do Colégio Brasileiro de Arquitetos, ocorrida em 11 de outubro de 2013, firmaram um compromisso conjunto de concluir e encaminhar o módulo 2 do referido manual, remuneração de projetos de urbanismo, de paisagismo, de arquitetura de interiores e complementares, no meio de fevereiro de 2014, pelo CEL ao Calberre, para aprovação e publicação em abril de 2014, na ocasião do XX Congresso de Prazeres de Arquitetos e da I Conferência Nacional do Cal. Esta CEP, Calberre, continua a entender, como entendeu desde o início deste processo, que a elaboração e aprovação do Manual de Contratação de Serviços Profissionais é uma iniciativa inédita para que os arquitetos e urbanistas do país tenham um parâmetro unificado em remuneração de seus serviços, o que promoverá a valorização da profissão e a garantia de qualidade aos contratantes. Por esta razão, a CEP, Calberre, manifesta a confiança em ver afastado o risco de se ter um manual de contratação fragmentário e incompleto, pela convergência de entendimento com as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas. Em vista dessas razões e na confiança do compromisso empenhado pelo Colégio Brasileiro de Arquitetos de, em fevereiro do ano vindouro, o Calberre receber do CEAL para aprovação, conforme previsto na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o módulo 2, ultimando o Manual de Contratação de Serviços Profissionais, esta CEP, Calberre, recomenda aos conselheiros do Calberre o voto favorável à aprovação do módulo 1 deste manual. Certo de que o Manual de Contratação de Serviços Profissionais, composto por seus módulos 1 e 2, uma vez aprovado pelo plenário do Calberre, e publicado no XX Congresso de Prazeres de Arquitetos, inaugurará uma nova etapa de profissionalismo para os exercícios da arquitetura e urbanismo do Brasil, firmam Antônio Francisco de Oliveira, Gilmar Scaravonati, Raimundo Nonato da Silva Souza, Paulo Ormindo de Azevedo e Silvio Carvajal Feitosa, isso em 18 de outubro de 2013. Com essa deliberação, a Comissão de Exercícios Profissional compreende que os passos necessários foram dados, acredita firmemente que, com isso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em seu plenário, está em plenas condições de aprovar esse módulo 1 e está convicta também de que, muito proximamente, teremos aqui o módulo 2 para ser aprovado e, com isso, teremos, os arquitetos do Brasil, condições de atuar profissionalmente com muito mais dignidade e com sua profissão muito mais valorizada. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, colega Francisco. Colega Beleza. Bem, colegas, o que nós estamos trazendo aqui, em nome das cinco entidades nacionais de arquitetos, é um grande avanço. A tabela de honorários, que trata da remuneração dos trabalhos dos arquitetos e urbanistas, é um anseio que os arquitetos vêm de longa data buscando alcançar. Desde o início da criação da nossa profissão aqui no país, o IAB foi uma das entidades que foram criadas para auxiliar e nortear um pouco a contratação de trabalhos de arquitetos e emitir uma tabela. Com o crescimento da profissão das entidades profissionais, ocorreram a criação de dezenas e até mesmo centenas de tabelas espalhadas pelo país, dificultando o parâmetro de valores de honorários dos arquitetos brasileiros. O que o CBA conseguiu, alcançando o consenso das cinco entidades nacionais de arquitetos, IAB, ASBE, ABAP, AB e FNA, foi um avanço muito grande. E não foi fácil conseguir isso com os pontos divergentes e preocupantes de cada entidade. Então, o que nós estamos trazendo agora, que é essa primeira parte, alcança quase 90% dos trabalhos dos arquitetos e é um anseio de longa data que os arquitetos vêm buscando. Após até a divulgação por parte das entidades nas redes sociais, nos seus sites, a repercussão positiva foi muito grande. E a gente agora, imaginando com a contribuição do CAO associado a essa aprovação, nós vamos ter no país inteiro valores únicos para todos os arquitetos, que é o que nós esperamos há muito tempo. Perfeito. Realmente, desde a década de 80, nós não temos uma tabela única. Na década de 80, que começou a haver essa pulverização de tabelas, de associações e tudo, e realmente será um grande avanço a aprovação da tabela. Nem discussão, a palavra está com o plenário, alguma inscrição. Colega Tibirissá. Só uma palavrinha rápida para dizer da minha alegria e satisfação de ver o desfecho desse trabalho, que foi uma das primeiras solicitações que aconteceram na ouvidoria. E, desde o ano passado, nós temos acompanhado a dedicação dessa presidência, a dedicação do colega Chico, da sua comissão, no aperfeiçoamento deste texto. E nós acreditamos que isso realmente vai trazer uma nova disposição para toda a classe dos arquitetos. o trabalho também do CBA e do CEAU, no sentido do aperfeiçoamento contínuo, e chegaram a uma conclusão que acho que realmente vai trazer uma grande possibilidade de crescimento da nossa profissão. Então, eu queria agradecer ao Chico, à sua comissão e a todos que eu acabei de citar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu não li aqui a resolução. Ela é bastante curta. Pode suspender aí, José Mauro, por favor. A resolução, depois dos considerandos, resolve, artigo 1º, aprovar o módulo 1, remuneração do projeto arquitetônico de edificações das tabelas honorárias do Serviço de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que constitui o anexo desta resolução. Artigo 2º, a critéria do plenário do CAU Brasil poderão ser realizados estudos para atualização periódica deste módulo. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. O anexo, módulo 1, remuneração do projeto arquitetônico de edificações, será publicado no sítio eletrônico do CAU Brasil. Brasília, 8 de novembro de 2013. Alguma inscrição a mais, colega Cláudia? Artigo 2º, ali, que fala a critéria do plenário do CAU, na verdade, se esse é um esforço do colégio de entidades, ele não teria que ser envolvido nisso? Sim, naturalmente, tem razão. Não seria a critéria do esforço das cinco entidades nacionais? Isso deveria vir a plenário a partir do esforço? Eu acho que podem ter as duas coisas, quer dizer, o CAU Brasil pode também solicitar as entidades, mas tem razão a colega Cláudia, me parece, nós poderíamos incluir a critério das entidades que compõem o CEAL ou do plenário do CAU BR, das entidades que compõem o CEAL, o CAU BR, CAU BR, ou do plenário do CAU BR, certo? Atende, Cláudia? Obrigado pela contribuição adequada. Alguma observação a mais? Então, pergunto aos colegas se podemos entrar em regime de votação. Então, vamos lá. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Abstenção. Desculpe, Sá, desculpe. Abstenção. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Deixou o voto registrado. Sim. Santa Catarina? Até que enfim, graças a Deus, sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Ausente. Tocantins? Sim. Instituições de ensino. Ausente. Então, parabéns, aprovado por unanimidade, sem votos contrários. Com uma abstenção. Então, cumprimento o CEAL e as duas comissões que apreciaram a matéria e esse plenário pela complementação que aprovou. Indo adiante, item 5.6 da pauta, projeto de resolução que dispõe sobre os direitos autorais. Eu passo a palavra aqui para o coordenador, colega Francisco Oliveira. Presidente, eu consulto se seria possível convidar o Leandro para tomar assento aqui ao meu lado, para o caso de alguém desejar alguma dúvida. Leandro, por favor, tem uma cadeia disponível aqui. Naturalmente, convido aqui o nosso consultor Leandro Flores, que já todos o conheceram, os que não conheciam ainda pessoalmente, conheciam ontem, na bela palestra que nos concedeu, que nos segurou aqui até as oito e meia da noite, apesar do cansaço, demonstrando aí o seu conhecimento e boa apresentação de uma matéria de interesse de nós todos. Muito obrigado, Leandro, por ter permanecido conosco. Colegas, como foi dito ontem, rapidamente, durante os informes da reunião ampliada, eu falei que hoje nós desejamos oficialmente apresentar a minuta de resolução sobre os autorais e abrir um prazo para a recepção de contribuições até o dia 20 desse mês, quando nos reunimos para a reunião ordinária da comissão, e nessa oportunidade faremos a consolidação da proposta de resolução, que se tornará, então, um projeto de resolução. Então, teríamos aí duas semanas para recepcionar manifestações, seja dos conselheiros federais, dos representantes das entidades e dos conselhos estaduais também. Esse texto, ele está no Dropbox desde uma semana atrás, conforme estabelece o regimento. Não sei se leram... Presidente, seria possível ler? Você acha que dá tempo? Vamos lá, pode colocar na tela? Eu vou ler rapidinho. Ou ler, ou desculpe, ou ler, ou fazer comentário em blocos. Eu passo os considerandos, que aí já ganham uma página, são mais quatro, não é? Então, vamos lá, vamos lá. Esse primeiro capítulo trata de alguns conceitos, eu não vou explicar, eu vou ler porque ele é autoexplicativo, e aí os colegas anotam alguma coisa que desejem abordar em algum momento. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre os direitos autorais. na arquitetura e urbanismo, e estabelece normas para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em consonância com a legislação vigente. Artigo 2º. Constituem obras intelectuais protegidas, os projetos, obras e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da arquitetura e urbanismo, que conferem ao correspondente autor direitos autorais, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e demais dispositivos legais pertinentes. Artigo 3º. Os direitos autorais referentes a projetos, obras e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da arquitetura e urbanismo, pertencem ao autor correspondente, e consistem em inciso 1º. Direitos autorais morais, e inciso 2º. Direitos autorais patrimoniais. Parágrafo 1º. Os direitos autorais morais são inalienáveis e perpétuos. Parágrafo 2º. Os direitos autorais patrimoniais perduram por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor da obra intelectual protegida. Parágrafo 3º. Os direitos autorais patrimoniais são transmissíveis e permitem ao adquirente uma única utilização, salvo convenção em contrário. Artigo 4º. Para fins de direitos autorais no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverão ser considerados coautores todos os profissionais que participaram da criação da obra intelectual protegida. Parágrafo 1º. Não deverão ser considerados coautores aqueles que meramente auxiliaram os autores na representação da mesma, como desenhistas, digitadores e maquetistas. Artigo 5º. Qualquer projeto ou trabalho técnico de criação só poderá ser repetido com a anuência do detentor do direito autoral patrimonial correspondente, respeitados os direitos autorais morais do autor. Artigo 6º. Para os efeitos desta resolução, considera-se, 1º. Repetição indevida. É a reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo, realizada em desacordo com o artigo anterior e efetuada por pessoa física ou jurídica, que é titulada em algum direito patrimonial sobre a obra intelectual. 2º. Cópia. É a reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo, efetuada por pessoa física ou jurídica, que não é titulada em nenhum direito patrimonial sobre a obra intelectual. O capítulo 2º trata do registro de obra intelectual no CAL. Artigo 7º. É facultado ao arquiteto e urbanista, com o registro ativo no CAL, registrar projeto ou outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo para fins de direitos autorais. Prato 1º. Salvo prova em contrário, é autor aquele em cujo nome a obra intelectual for registrada. Prato 2º. É vedado o registro de projeto ou trabalho técnico de criação de arquiteto e urbanista que, à época da realização da atividade, não possuía registro ativo no CAL. Artigo 8º. O registro deverá ser solicitado pelo arquiteto e urbanista por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL. Parágrafo único. O requerimento a que se refere o CAPT deverá ser instruído com cópia, certificada digitalmente, do correspondente projeto ou trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo, com descrição de suas características essenciais. Artigo 9º. O requerimento constituirá processo administrativo a ser submetido à apreciação da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação, CEP-KUF, pertinente, que, após o exame dos autos, deliberará acerca do registro requerido. Parágrafo 1º. A CEP-KUF, quando julgar necessário, poderá efetuar diligências ou requisitar outros documentos para subsidiar sua análise e decisão acerca da matéria. Parágrafo 2º. Caso não exista CEP no KUF pertinente, a matéria passará à competência da instância do Conselho, que, por suas atribuições desta comissão, ou, não havendo tal instância, será submetida à apreciação e deliberação do plenário do Conselho. Artigo 10º. Pela análise do processo administrativo, será cobrada a taxa de expediente no valor de três vezes o valor da taxa de RRT, Laércio. Parágrafo único. A taxa que se refere ao CAPT deverá ser recolhida no ato do requerimento e independe de deferimento do pleito. Artigo 11º. O registro deverá ser efetuado com base nas informações do requerente, sendo estes de inteira responsabilidade do mesmo. Parágrafo único. A constatação de que são inverídicas informações apresentadas pelo requerente implicará na anulação do registro, assegurado contraditório à ampla defesa, sem prejuízo das combinações legais cabíveis. Artigo 12º. Deferido o registro, este será cadastrado do SICAL com os seguintes dados. Inciso 1º. Número de ordem. Inciso 2º. Data do registro. Inciso 3º. Identificação do autor ou, se for o caso, dos coautores. Inciso 4º. Identificação e descrição da obra intelectual registrada. Parágrafo único. O CAU-BR manterá atualizado em seu portal eletrônico um rol dos estratos dos registros de obras intelectuais de arquitetura e urbanismo efetuados pelos CAU-UF. O capítulo 3º é destinado à utilização e divulgação do nome do autor em publicidade. Artigo 13. Toda pessoa física ou jurídica, registrada ou não no CAU, deve respeitar o direito moral do autor estabelecido no inciso 2º do artigo 24 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais. Artigo 14. Em documentos, peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido ao cliente, ao público em geral e ao CAU local, sempre que for utilizado qualquer projeto ou trabalho técnico de criação no âmbito da arquitetura e urbanismo, devem ser indicados. Inciso 1º. Nome ou nomes ou razão social dos autores. 2º. Número de registro no CAU. 3º. As atividades técnicas desenvolvidas. Parágrafo único. As informações a que se referem os incisos deste artigo deverão ser expostas em caracteres claramente legítimos ao público destinatário do elemento de comunicação. O capítulo 4º refere-se à alteração de obra intelectual de arquitetura e urbanismo. Artigo 15. Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante comprovação do consentimento por escrito do autor original, ou se existirem de todos os seus coautores originais. Parágrafo 1º. A alteração deve ser precedida de registro de responsabilidade técnica, RRT, que deve ser vinculado ao RRT ou à anotação de responsabilidade técnica, ART, do projeto da obra original. Parágrafo 2º. É do autor da alteração a obrigação de obter o consentimento do autor original. Artigo 16. Para fins de alteração de projeto ou trabalho técnico de criação de arquitetura e urbanismo, registrada por meio de RRT ou ART em determinado endereço, caberá ao KUF informar o requerente o nome completo do autor original. Parágrafo único. Caso o nome do autor original não conste do banco de dados do KUF, será dispensada a comprovação do consentimento para registro do RRT da alteração, mas a responsabilidade pela decisão de alteração permanecerá com o requerente. Artigo 17. Na hipótese de alteração não ter sido concebida pelo autor original, o resultado final terá como coautores aquele e o autor da alteração. Parágrafo único. A autoria da obra passará a ser apenas o autor da alteração, se esta for a decisão expressa do autor original. Artigo 18. Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em projeto, obra ou trabalho técnico de criação de sua autoria, é permitido o registro de laudo no KUF com o objetivo de registrar a autoria original e determinar os limites de sua responsabilidade. Eu estou tendo muita dificuldade, presidente. Eu vou solicitar aqui aos colegas, principalmente os que estão mais próximos, porque realmente dificulta muito a leitura e o entendimento. Então, vamos lá, para que nós possamos chegar no que interessa ao Anderson. Viu, Anderson? Só falta uma página e meia, cinco minutos no máximo. Parágrafo único. O registro de laudo de que trata o CAPT configura-se registro de obra intelectual nos termos do capítulo segundo desta resolução. O capítulo quinto trata do plágio na arquitetura e urbanismo. Artigo 19. Para os fins desta resolução, considerar-se a plágio em arquitetura e urbanismo a reprodução de pelo menos dois dos seguintes atributos do projeto ou obra dele resultante. Inciso primeiro. Partido topológico e estrutural. Segundo. Distribuição funcional. Terceiro. Forma volumétrica ou espacial interna. Parágrafo único. Presente os requisitos dispostos no CAPT e nos incisos deste artigo, o plágio estará configurado, mesmo quando os materiais, detalhes, texturas e cores sejam diversos do original. Artigo 20. O plágio viola direitos autorais morais e patrimoniais resultantes da obra originalmente criada. Artigo 21. É vedado plagiar obras, projetos e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da arquitetura e urbanismo. O capítulo 6 trata das multas. Artigo 22. A violação do direito moral do autor de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional, indicado ou anunciado na utilização de sua obra ou em anúncios publicitários, deve ensejar o pagamento de multa de 5% a 10% do valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual, calculado com base nas tabelas oficiais aprovadas pelo CAU-BR. Parágrafo único. O pagamento da multa não isenta o infrator da obrigação de, quando possível, sanear a violação, tampouco exime a eventual responsabilização civil ou criminal do violador de algum direito autoral. Artigo 23. Os procedimentos para instrução e julgamento dos processos decorrentes de violação de direito moral referido no artigo anterior, devem seguir os ritos estabelecidos na Resolução CAU-BR nº 22, de 5 de maio de 2012. O capítulo 7 trata das indenizações mínimas. Artigo 26. A repetição indevida de projeto ou de outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo deve causar a condenação ao pagamento para o titular do correspondente direito autoral de indenização por, se diz, primeiro, violação do direito autoral moral, de no mínimo duas vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Dois. Violação do direito autoral patrimonial, de no mínimo uma vez o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Artigo 27. A cópia de projeto ou de outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo deve causar a condenação ao pagamento para o titular do correspondente direito autoral de indenização por, um, violação do direito autoral moral, de no mínimo três vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Dois. Violação do direito autoral patrimonial, de no mínimo duas vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Artigo 28. O plágio de projeto ou de outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo deve causar a condenação ao pagamento para o titular do correspondente direito autoral de indenização por, um, violação do direito autoral moral, de no mínimo quatro vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Dois. Violação do direito autoral patrimonial, de no mínimo duas vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Artigo 29. As alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele resultante, sem o consentimento por escrito do autor, deve causar a condenação ao pagamento para o titular do correspondente direito autoral de indenização por, violação do direito autoral moral, de no mínimo duas vezes o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da alteração da obra intelectual. Dois. Violação do direito autoral patrimonial, de no mínimo uma vez o valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da alteração da obra intelectual. Artigo 30. A omissão do nome, pseudônimo, ou sinal convencional, na utilização de obra ou em anúncios publicitários, constitui violação do direito autoral moral, conforme estabelecido no inciso 2º do artigo 24, da Lei nº 9.610, de 1998, e deve causar a condenação ao pagamento para o autor da obra intelectual de indenização de, no mínimo, 20% do valor dos honorários profissionais referentes à elaboração da obra intelectual. Parágrafo único. O infrator deverá ainda ser obrigado a divulgar a identidade do autor nas formas determinadas pelo artigo 108 da Lei nº 9.610, de 1998, conforme o caso. Artigo 31. Nos casos de cópia, repetição indevida, plágio ou alteração de obra intelectual, sem consentimento, no intuito de dirimir o dano à imagem do autor, deve ser determinado que o infrator faça publicar, com destaque, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação da região onde ocorreu infração, que o autor original não foi o responsável pelo fato, conforme o caso. Artigo 32. Os honorários profissionais mencionados neste capítulo devem ser calculados com base nas tabelas oficiais aprovadas pelo CAU-BR. Artigo 33. Isso é importantíssimo. As indenizações devem ser peticionadas pelo autor junto ao Poder Judiciário. O capítulo 8º e final trata das exposições finais. Artigo 34. Para os fins dessa resolução, toda a documentação apresentada em língua estrangeira deve ser autenticada conforme a legislação do país, onde a atividade técnica for realizada. Perdão. Para os fins dessa resolução, toda a documentação apresentada em língua estrangeira deve ser autenticada conforme a legislação do país, onde a atividade técnica for realizada, ser legalizada pela Autoridade Consular Brasileira e ser acompanhada a correspondente tradução para o vernáculo por tradutor público juramentado, nos termos da legislação brasileira vigente. Artigo 35. A aplicação desta resolução deverá se proceder de forma cumulativa ao Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos Urbanistas e demais resoluções do CAU-BR. Artigo 36. Eventual denúncia ou representação apresentada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo acerca de violação de direitos morais não interrompe a prescrição da respectiva ação judicial. Artigo 37. Esta resolução entrou em vigor na data de sua publicação. Para encerrar, eu queria fazer uma referência de que a palestra ontem, proferida pelo Leandro, tratou de vários assuntos que já estavam tratados na resolução, de tal modo que, lembrando do que foi dito ontem, eu até pergunto se o Leandro pode disponibilizar aquele material para que os colegas se sentirem necessidade, tirem dúvidas a respeito do exame da matéria, com a ajuda daquela palestra que você fez, que foi muito esclarecedora, e eu tenho certeza que será muito útil para a apreciação. Então, eu e o Céu, reiterando que teremos 15 dias acolhendo, esperando que as contribuições nos sejam enviadas diretamente à CEP, e na reunião ordinária do dia 21 e 22, nós faremos a consolidação. Por exemplo, eu queria passar um pouco para o Leandro, fazer uma referência, e em seguida abrir para os colegas. Boa tarde. Só queria fazer, então, essa menção, que essa resolução está sendo uma resolução, a proposta, a nossa proposta é bem arrojada, é uma resolução que traz conceitos que já estão na legislação, já estão na doutrina, mas, dado o tamanho do desconhecimento do assunto que tem entre os arquitetos, a nossa proposta é de que seja firmada na resolução, de maneira que facilite a disseminação do assunto entre os profissionais e os estudantes. Obrigado, Francisco, obrigado, Leandro. Vou abrir a palavra aqui ao plenário, lembrando que seria importante, se algum colega tiver alguma observação conceitual, geral, que apresente. Quer dizer, os detalhes, a discussão sobre destaques, nós faremos na próxima reunião. E, naturalmente, para dar tempo de vermos ainda a resolução solicitada pelo colega Anderson, eu pediria que fôssemos o mais sucintos possíveis, considerando que temos condição de encaminhar por escrito a comissão nos próximos 15 dias. Colega Celso. Senhor presidente, eu queria votar de forma positiva sobre a questão da tabela de honorários, porque eu estava ausente, mas gostaria que isso constasse em ata de que tenha a minha aprovação. Obrigado. Perfeito. Como já aconteceu em situação anterior, nós não alteramos a folha de votação, mas fica constando a declaração de voto do colega Celso, que acompanhou a discussão e, estritamente, no momento da discussão, da votação, não estava presente. Obrigado, Celso. Alguma sugestão a mais? Alguma recomendação à comissão? Colega Gilberto Beleza. Eu gostaria só de sugerir, presidente, o seguinte, que a gente buscasse reduzir o máximo de custos ao profissional à disponibilização das resguardas dos seus direitos autorais. O que pudesse ser associado, eventualmente, ao custo já pago da RRT, no sentido de poder registrar, eventualmente, as suas obras, seria muito positivo. É só a preocupação de não criarmos uma taxa mais elevada, uma nova taxa e tal, nos atermos a essa característica, hoje, do nosso conselho, e de que nós estamos ainda tendo uma ótima visão por parte dos profissionais, e eu acho que a gente tem que manter essa preocupação. Perfeito. Bem, não tendo mais inscrições, eu cumprimento mais uma vez aqui a comissão, e um cumprimento agradecido, porque é um dos itens que constava naquela proposta de nova pauta, dos assuntos que, de fato, interessam à profissão, que são inovadores, proposta no início do ano, que a Comissão de Exercício Profissional acolheu, e mais, inclusive, conjugando, não me lembro se foram duas ou três propostas, num trabalho só. Eu agradeço muito, e agradeço ao Leandro também pela contribuição que tem. Como? Só um minuto, presidente. Presidente. Sim. Só dez segundos, por favor. Eu agradeço antecipadamente o envio de contribuições, e, sobretudo, a possibilidade de ter essa leitura feita hoje, porque foi um compromisso que a CEP assumiu com a presidência, de, em 2013, ter essa resolução aprovada. E vai acabar ficando para a última reunião, de fato, de 2013. Se houvesse qualquer problema com essa de hoje, ficaria inviabilizada a aprovação nesse ano. Então, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, e torço para que, na próxima plenária, de fato, haja uma participação efetiva dos colegas, porque, aí sim, nós teremos a legitimidade que esse assunto demanda. Obrigado, presidente, mais uma vez. 15, né? Bem, muito obrigado mais uma vez. O colega Napoleão quer fazer uma solicitação aqui, e, na sequência, vamos entrar no item 5.8 da plenária. Bom, é rápido. A partir do momento que nós aprovamos aquele termo de cooperação com os órgãos dos arquitetos portugueses, e sabendo que o presidente Haroldo vai estar na reunião do Cialp, a partir de domingo ele vai para essa reunião do Cialp, eu queria propor a autorização dessa plenária para que o presidente apresentasse a possibilidade, que ficasse em aberto para as organizações de arquitetos de língua portuguesa dos diversos países que compõem o Cialp, a possibilidade de fazer um acordo com o mesmo teor do que foi feito com os portugueses. Essa é a proposta que eu faço ao plenário. No caso, com a mesma base, adequado, naturalmente, à legislação individual de cada país também, que aí teria que ter todas as comissões técnicas para discutir a partir daquela matéria. É isso, né? Então, se os colegas concordarem, darei conhecimento ao Cialp, convidando-os a estudar e apresentar propostas ao Cialp Brasil. Obrigado, Napoleão. Vamos proceder assim. Vamos lá, para aproveitarmos o quórum que ainda temos, eu passo a palavra para o colega Anderson. É uma resolução de apenas uma página, que eu acho que poderá ser tratada ainda nessa plenária. Anderson, por favor. Senhor presidente, peço para o Zé Mauro colocá-la, a resolução ali na tela. Senhores, trata-se simplesmente de uma alteração da nossa resolução que estabelece o quadro pessoal do CAU-BR, em que, numa tentativa de a gente estabelecer um período para as alterações do quadro pessoal, a fim de garantir um processo de transição no Conselho, nós acabamos errando numa determinada data que está prejudicando as alterações do que diz respeito ao quadro pessoal dos cargos de livre provimento, e que nada tem a ver com os cargos do concurso. Nós acabamos amarrando esse prazo para depois do concurso, o que vai de encontro à natureza do quadro de livre provimento, que, como todos sabem, é de livre provimento e demissão a qualquer tempo, a qualquer hora. E isso está amarrando a administração a fazer as adequações necessárias. Portanto, nós estamos propondo uma resolução em que altera um dos pontos da resolução que estabelece o quadro pessoal com o seguinte texto. Bom, altera a deliberação plenária... Desculpa, não é resolução, é deliberação plenária. Altera a deliberação plenária no 22 de 2013, que dispõe sobre o quadro pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da U das Providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei 12.000, de 31 de 10, nos artigos 2º, inciso 6º, 3º, inciso tal, 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 do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CABR nº 33, de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária nº 24, realizada no dia 8 de dezembro de 2013, considerando que a deliberação plenária nº 22, de 6 de setembro de 2013, foi aprovado o quadro pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, inclusive com a fixação de critérios e cronogramas para a sua implementação gradativa, considerando que os cronogramas de implantação da nova estrutura de pessoal, inclusive do quadro de empregados de livre provimento de emissão, estão associados à conclusão do concurso público para provimento de empregos efetivos... Sobe um pouquinho, Zé. Considerando que, no caso de empregos de livre provimento de emissão, não há necessidade de vinculação estrita à conclusão do concurso público, sendo razoável a flexibilização dos respectivos cronogramas de implantação, de forma a permitir que a administração disponha, desde logo, dos espaços ocupacionais criados na estrutura definitiva, delibera. 1. O item 6.2 da Deliberação Plenária 22, de 6 de setembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, 6.2. Quanto aos empregados, aos empregos de livre provimento de emissão, a substituição de pessoal, se for o caso, e o enquadramento das novas situações previstas do quadro pessoal aprovado por essa Deliberação Plenária, deverão ocorrer no período compreendido entre 11 de novembro de 2013 e o centésimo e octagésimo dia posterior à publicação da referida no item 6 dessa Deliberação Plenária. Ou seja, a gente só está passando o início do prazo para as modificações do quadro de pessoal de livre provimento para o próximo dia útil a partir de hoje, o que na resolução anterior estava só depois do concurso público. Como os cargos de livre provimento, eles não impactam no concurso público, o que a gente tinha feito anteriormente estava indo de encontro com a característica dos cargos de livre provimento. Então, o ponto 2, essa Deliberação Plenária entra em vigor nessa data. Não houve destaques, mas em discussão, alguma dúvida, solicitação de esclarecimento? Podemos fazer a chamada para votação? Então, vamos lá, para aproveitar que temos o quórum ainda. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Ausente. Amapá? Ausente. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Ausente. Sim. Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Ausente. Paraíba? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Ausente. São Paulo? Ausente. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade. Parabéns, colega Anderson e colegas de plenário. Eu agradeço também a atenção e a aprovação. Obrigado a todos. Nós temos um ponto pendente de pauta e temos ainda 25 minutos. Na verdade, dois pontos, porque teria um extra pauta aqui. O pendente previsto na pauta original trata da reunião da Cian, que acontecerá agora no mês de novembro desse ano, em que, entre outras coisas, será discutida o regimento, uma alteração do regimento, e um dos itens da alteração desse regimento é a inclusão do CalBrasil como partícipe daquela comissão. Infelizmente, a apresentação está prejudicada porque o coordenador da Comissão de Relações Internacionais já tinha voo marcado para o horário previsto e o colega Geraldine, que tem acompanhado essas discussões e poderia relatar com mais propriedade, também está ausente. Agora, esses relatos sobre a Cian já foram feitos em outras reuniões aqui e os colegas naturalmente conhecem o assunto, conhecem do que se trata. Essa reunião acontecerá agora no final de novembro e é necessário a composição de uma delegação que vá a Mendonça, na Argentina, participar dessa reunião. Nas discussões preliminares que nós tivemos, houve uma convergência para que as delegações enviadas pelo CalBrasil em qualquer reunião, seja nacional ou internacional, tenham o número mínimo necessário para uma boa atuação e, vamos dizer, efetivamente composta por pessoas que possam contribuir, participar, assessorar e orientar a posição brasileira nas situações em que, vamos dizer, possa ser, inclusive, necessário improvisar, tomar uma decisão rápida, imediata na matéria em discussão. Então, após algumas discussões, ficou estabelecida a seguinte proposta de delegação. O presidente do CalBrasil, dois membros da Comissão de Relações Internacionais, um membro da Comissão de Ensino e Informação, que tem a ver com a matéria em discussão na Cian, um membro da CEP, indicado pela CEP, também tem a ver com o que se discute na Cian, e um assessor da presidência do CalBrasil para anotação e tomar as providências imediatas, enfim, a condução do que emerge dessas discussões. Seria uma delegação, em princípio, de seis pessoas e a depender, naturalmente, ainda, de fazer uma verificação de recursos e tudo, porque tem passagens internacionais daqui para a Argentina e de áreas, essas coisas todas, nós estamos fazendo a verificação de uma complementação de recursos. Então, eu consulto ao plenário se essa delegação está bem composta, que, como eu disse antes, a intenção para essa ou para qualquer delegação formada pelo CalBrasil, para eventos nacionais ou internacionais, é de que seja composta do número mínimo de membros e de pessoas que têm conhecimento com a questão que vai ser debatida, evitar rodízios, democratização do turismo, essa coisa assim. Essa é a meta que originou, pautou essa proposta de delegação. Colega Napoleão. Eu queria questionar o fato da Comissão de Assuntos Internacionais ter representação de dois membros, na medida que as demais comissões que vão representadas, são representadas por um membro, então, não vejo necessidade de dois membros, assim, de uma comissão específica. Reduziria, então, a minha proposta, reduziria a delegação para cinco pessoas, ao invés de seis. Certo. Na ausência do colega Miguel, eu esclareço o que levou a essa convergência. A intenção é que vá o coordenador da comissão e o relator da matéria, o relator que tem tratado do assunto Cian. Esse foi o critério. Esse foi o critério. Presidente, eu considero que essa é uma explicação, mas eu não vejo uma justificativa para tanto. Eu acho que deverá ir um membro que realmente tem pertinência com a matéria, como você mesmo adiantou antes, e é mais adequado. Então, eu creio que não se justifica, porque, por esse mesmo critério, todos os presidentes das outras duas comissões também estariam considerados, deveriam ser considerados. Então, não pode haver um critério discricionário, quer dizer, uma especialidade para uma única comissão. Eu acho que a comissão, ela tem o mesmo valor das demais, e acho que ela deve estar bem representada por um representante, e que, no caso, eu entendo que seria mais conveniente o relator da matéria. Obrigado. Colega Fernando Costa. Eu queria só argumentar, conselheiro Napoleão, é que, no caso, se trata de uma matéria de interesse internacionalização do CAL. Então, se temos uma comissão específica para isso, para tratar dos interesses internacionais, no caso da relação internacional, essa comissão tem que ter um tratamento diferenciado da outra. Não sei se dois, se esse seria o justificativo. Eu não compararia nessa matéria as demais comissões. As demais comissões estão na sua representação porque tem repercussão o assunto das demais matérias. Mas essa é uma matéria específica da comissão. Talvez só a comissão do VCI fosse o caso. Bom, temos duas propostas aqui, já com dois encaminhamentos. Então, vou fazer uma consulta, por contraste aqui aos colegas, temos duas alternativas. A proposta, como apresentada pela Comissão de Relações Internacionais, de seis membros, e a proposta de cinco membros, reduzindo a um representante de cada comissão citada aqui. Então, os que acompanham o voto do colega Napoleão pela redução da comitiva, da delegação, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os que acompanham a proposta original de seis membros, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desculpe, eu acho que... Então, por favor, eu vou pedir para retornar, vamos fazer a votação novamente aqui. Então, os que acompanham a proposta de redução da comissão para cinco membros, proposta pelo colega Napoleão, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os que estão de acordo com a proposta original de seis membros, por favor, se manifestem levantando o braço. Duas propostas. A segunda é a original. Não, não, é a original que o Fernando defendeu. A original. Então, por favor, na original, é de seis membros, que foi defendida pelo conselheiro Fernando Costa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Ele já tinha votado antes. Então, vence por um voto a delegação original. A delegação original. Bem, colegas, eu... Por favor, por favor, por favor. Por favor. Se ainda tivermos mais um pouco de tempo, temos um item extra-pauta, que foi a solicitação da Comissão de Política Urbana. É um assunto que foi discutido na reunião anterior, no período presidido pelo colega Francisco Oliveira. Eu não estava mais presente. Que a colega Cláudia, inclusive, fez um ajuste na pauta de hoje, tratando do assunto. Então, eu vou solicitar, na ausência do coordenador da Comissão de Política Urbana, ao colega Francisco Oliveira, que informe... Essa matéria foi apresentada na plenária passada, na tarde do último dia, está no Dropbox, foram solicitados alguns ajustes, e o colega Francisco pode relatar, creio que não é necessário haver a leitura total, a não ser que haja leitura de algum trecho alterado. Então, por favor, colega Francisco, vamos ver se nós conseguimos ainda, tendo quórum, tratar da matéria. É muito rápido, presidente. De fato, esse documento, ele é o que se originou da reunião extraordinária que a Comissão de Política Urbana realizou, no mês de setembro, com a participação... Pessoal, vamos lá, senão nós vamos perder o quórum. É muito rápido, gente. A Comissão de Política Urbana realizou um mini-seminário, digamos assim, em dois dias, tratando da cidade, da política urbana brasileira. E aí convidou um total de seis, se não me engano, seis ou sete especialistas que estiveram conosco e, nesses dias, discutiram estratégias para contribuição com a política urbana brasileira, naquilo que respeita ao CAL, que tem a ver com a inserção do arquiteto, o trabalho do arquiteto, na participação da política urbana brasileira. Nessa reunião, que tivemos arquitetos e não arquitetos, especialistas em diversos campos, como transporte, meio ambiente, ambiente, habitação, nesse evento, foi então escrito um documento que foi chamado de Polis 21 Paradigmas do Porvir, em que a Comissão de Política Urbana apresenta ao plenário do CAL-BR, para que o plenário do CAL-BR, se aprovar esse pequeno texto, autorize o presidente Haroldo a encaminhá-lo às autoridades governamentais no sentido de representar uma contribuição inicial do Conselho com a definição da política urbana brasileira. Então, não é um documento genérico, é um documento bastante efetivo, bastante claro, toca em pontos importantes da política urbana brasileira, e o nosso entendimento da Comissão de Política Urbana e Ambiental é de que se trata de uma contribuição efetiva, que, mais do que tudo, marcaria um passo inicial de articulação entre este Conselho e as instâncias governamentais. É nesse sentido que nós apresentamos na plenária passada, não foi possível apreciar naquela ocasião, e trazemos novamente agora, e pedindo o apoio dos colegas para um documento que, de fato, vai ser de grande importância para a definição da política urbana, por exemplo. Obrigado. Obrigado, Francisco. É em discussão a matéria, e acho que a primeira intenção é encaminhar a conferência das cidades também. Então, em discussão, alguma observação, alguma dúvida, alguma solicitação de informação de algum dos colegas conselheiros? Então, eu vou fazer a chamada, vamos proceder à votação aqui, fazer chamada nominal aqui, que se trata da posição formal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em matéria de relevante interesse, quer dizer, que vai marcar uma posição. Então, tudo bem, vai marcar a posição do campo. Então, vamos lá. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Ausente. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Ausente. Paraíba? Sim. Pernambuco? Ausente. Piauí? Sim. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Ausente. São Paulo? Ausente. Tocantins? Sim. Seu ensino ausente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze votos. Treze votos. Treze votos. Alguém está fora? Não faltou um voto. Não tem ninguém fora não aí? Não, basta 14, porque com o presente são 15 presentes. Sim, está aí? Vê se tem alguém por aí pelo... Chama lá essa. Ah, meu Deus. Paraná. Paraná. Simão está aí ainda? Santa Catarina está? Paraná. Paraná. Já desceu? Ele estava aqui, ó. O Simão deve voltar, ele deixou esse aqui. A votação fica em aberto aqui por mais cinco minutos aqui, para que nós possamos, se tivermos sorte... Bota a imagem, claro. E quando me valora... É, o Simão deve voltar, ele deixou o primeiro, ele deixou o primeiro, ele deixou o primeiro, ele deixou o primeiro. É, o Simão deve voltar, ele deixou o primeiro, ele deixou o primeiro, ele deixou o primeiro. Não atende. Não atende. Não atende. Eu vou fazer o seguinte... Eu proponho o seguinte, que o... É uma situação, vamos dizer, inesperada, porque sendo, para posicionar, quer dizer, para ser um documento que representa o pensamento do Cal Brasil, Brasil, efetivamente, é necessário o voto de todos os colegas, de ter o quórum mínimo aqui e ter efetivamente o voto. Nós não temos a previsão regimental, inclusive, de coleta de voto por telefone. Então, eu vou pedir aos colegas, então, que concedam à presidência aqui um tempo de reflexão, para verificar-se que encaminhamento correto, legal, poderíamos tomar, para... Vamos dizer, para que não haja contestação, nem reclamação. Pois não, colega Francisco. Eu estou aqui refletindo. Foram 13 votos que representam a unanimidade dos presentes. Quer dizer, não parece haver nenhuma dúvida com relação ao mérito da matéria. Nesse sentido, presidente, nesse sentido, se não houver o retorno de um dos colegas que faça atingir o quórum mínimo necessário, eu peço que você reflita sobre a possibilidade... Uma vez que não houve nenhuma abstenção e nenhum voto contra, caso não chegue aqui o 14º voto, que você reflita a possibilidade de aprovar de referendo do plenário essa matéria, para não prejudicar o encaminhamento, e na próxima reunião a gente só homologaria o documento. Obrigado, Chico. Eu estava... Francisco, era realmente exatamente nisso que eu queria tempo para refletir, e acho que é uma solução a ser considerada. Então, eu peço ao plenário, então, esse voto de confiança, para que, tomando essa iniciativa, que os aqui presentes acompanhem a presidência, quando eventualmente trará a deliberação há de referendo ao plenário, na ocasião da homologação do referendo pelo plenário da matéria. Bem, eu agradeço muito aos colegas que compareceram a essa reunião de dois dias aqui em Brasília, particularmente a esses que aqui permaneceram até 30 minutos após o final do tempo previsto nessa reunião. e agradecer, fazendo um registro importante, assim, do amadurecimento desse conselho, porque reconheço que foram duas pautas muito pesadas de ontem e de hoje. Realmente, eu, embora tenha vindo otimista, esperando cumprir a pauta, não propusemos uma pauta impossível, mas sabia que era uma pauta muito difícil de ser vencida, tanto a de ontem quanto a de hoje. Então, realmente, eu fico muito feliz, agradeço muito aos colegas pelo entendimento, pelo auxílio na condução do trabalho, a ponto de nós conseguirmos concluir duas pautas de tal peso, de tal relevância, com prazos, inclusive, que nos apertavam, tanto prazos legais, como o caso de resoluções de organização e de finanças, quanto prazos políticos importantes, de matérias de interesse amplo, da profissão, como a questão da tabela de honorários, a leitura dessa resolução sobre, essa proposta de resolução, esse projeto de resolução sobre direito autoral. Realmente, foi uma reunião extremamente, extremamente positiva, extremamente produtiva. Então, agradeço muito aos colegas, boa viagem para suas cidades de origem, encontrar suas famílias, e eu também, dessa vez, eu vou sair junto também, para enfrentar duas viagens, três viagens em seguida. Saio agora para o Rio, para chegar no final do conjunto de seminários que tandinha, mais 50, de lá a reunião do SEAL, sábado e domingo, e de lá para a reunião do SEAL, retornando no dia 14, e, no dia 15, estarei em Goiânia, com o colega presidente da ABEA, na finalização do encontro da ABEA, o fim de ano tem sido realmente apertado, ano passado foi a mesma coisa. Então, meus parabéns aos colegas, muito obrigado pela ajuda na condução desses trabalhos, e boa viagem de volta. Obrigado. 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 Tchau.